Olha, és o meu primeiro convidado a gravar desde tudo, eu já não sei se sei fazer isto, sabes? Isto é second season? É second season, sim. Parece, e assim te aparece mais... Ufa, estás vestido à técnica de som, já viste? Estás vestido com... Ah, estamos todos. Pronto. Mas não é um bocado, o traje de técnica de som não é uma coisa tipo preto, preto e aquele sapato... Não, estas calças são as uíspa, as calças são as uíspa, o sapato é preto. E este é tipo calças com bolsos. Pois é, pois é, pois é, pois é. É, mas de certo, com bolso. Com bolso, com bolso. E o técnico de som não anda com aquelas tipo coronel tapioca que depois ficam calções? É, não é? Que dá para arrumar tudo dentro. Que é para as vicissitudes de... Oh, está calor, agora outdoor, pumba, calção. E agora volta... E agora está mais frias. Já desligaram o ar condicionado? Já. Certo. E isso interessa-me, são calças que se transformam em calções... Ah, não sabes dessas calças? Não, tem que arranjar isso. Coronel tapioca. Então, isso houve uma moda, que eram calças assim como as que o Luís tem, que depois tinham um feixe à volta... Ah, ok. E arrancavas as pernas? Não, e era um feixe acolher... Sim, arrancavas as pernas. Vazias mesmo... E puxavas em cima. Era uma coisa fantástica. E depois ficavas com dois trapos, não é? Com dois trapos que era? E fazias o quê? Enrolavas cunhas nos bolsos. Percebes? Perfeito. Perfeito. Grandes invenções. Foi uma grande invenção. Só depois deixou de ser cool. Não desfazendo, Luís, deixou de ser cool enquanto objeto item de moda. Não sei. Agora vou começar. Ainda não comecei. Pronto, parecia já, não é? Já podes aproveitar coisas aqui. Ainda não fiz a apresentação. Pronto, então vá. Estou bem, estou penteada. Está tudo bem aqui com os tetos? Com o microfone também? Chico, estamos bem? As alergias estão ok? Já abro com os meus tetos. Também. Também. Tu, por acaso, não tens muitos tetos? Tenho man boobs, é claro que tenho. Não tens muitas. São pontiagudas ou não? Eu acho que o problema é quando... São... São compactas, não é? São, são. Mas é que isso é importante porque, repara, o pior... Não diria que são compactas. É quando na t-shirt, sabes? Quando cheira a gás no t-shirt. Ah, sim, sim. Cheira a gás às vezes na tua t-shirt. Ah, mas tem a ver com a t-shirt, não tem a ver com os... Os meus mamilos não são super pontiagudos, mas há t-shirts em que ficam. Não sei porquê. Ficam a ver se... Vêsse? Não sei se tem a ver com o t-shirt ou com uma brisa, percebes? Ou porque isso também acontece com as mulheres. Não, não, porque é de manhã quando eu saio do banho e visto a t-shirt é que vejo. Estás a perceber? E não há brisas na casa do banho. Não, mas às vezes há um fresquinho, não é? Sais do quente... Ui, saís do quente do ducho e te refei... Talvez. Agora, claro que piaste nisso. Não, mas a única coisa que eu não gosto é quando se vê muito na t-shirt... Sim. Aqui acho que não se vê. Não, não. Agora não fico só tão consciente. Está tudo bem. Sim. E nem sinto que tenhas... Acho que nem são maiores que as minhas. O para mim já me diz muito, percebes? Porque as minhas normalmente é... É o côncavo, não é? E agora o Marco lhe olhou e sentiu-se mal, ficou tipo oi! Agora não se vê nada. Está tudo bem. Está tudo bem, não está? Olá, bem-vindos ao Reset. O meu nome é Mariana Cabral, também conhecida como a Bumbana Fofinha. E o meu convidado de hoje é... Olá, viva! Nuno Marco. Sou eu. Estás bem? Olá. Estás a olhar para todas as câmeras? Não sabes... Estás a olhar para todas as câmeras? Olá, viva! Mostrar em todas sim. Mostrar em todas! Olá! Olá! Olha, caríssimo Nuno, já sabes ao que vens, mas para quem nos está a ver pela primeira vez hoje, curta a explicação. As coisas que tu fazes bem, os teus 1500 ofícios, os teus projetos de sucesso já estão à vista, já toda a gente os conhece, a tua vasta carreira, portanto hoje estamos aqui só para falar sobre fracasso, essas coisas que deram merda... É mais interessante... Tires ao lado... Eu sei que tu és fã. Sou fã, sou mesmo fã, genuinamente. Pronto, o podcast é patrocinado pelo Delta Q, vamos falar sobre isso mais adiante, mas para já, eu vou-te dizer que tu és um convidado desafiante, porquê? Porque fracasso para ti é suminho, é suminho para trabalho. E então eu pensei, como é que, onde é que nós vamos, ou seja, para dar suminho novo... Sim, mas o que é curioso é que tu convidaste-me para isto e eu pensei, ok, eu comecei a pensar nos fracasso, os fracassos que tive em trabalhos que fiz e pensei, ok, é interessante. E esse tipo de fracasso, na verdade eu não processei imediatamente como sendo útil para falar aqui e é, na verdade, o fracasso pessoal, os traumas... Epá, ainda há poucos dias estava a recordar, a falar com umas pessoas sobre a minha origem enquanto super-herói, sabes, o Homem-Aranha foi mordido por uma aranha e eu, como é que começou todo este rolo de compressor de desastre que é a minha vida. E há um episódio que eu já contei várias vezes, mas que posso contar aqui rapidamente, que marca isso e que é um fracasso só toda à linha, que foi, epá, nos anos 70, na minha escola primária, Jardim Infantil Pestalozzi, ali no Campo Grande. Pestalozzi? Sim, sim, epá, ótima escola. O que aconteceu, era dia de ginástica, epá, parei em 77, eu tinha pá aí 6 anos e era dia de ginástica, estávamos todos no balneário lá do pequeno ginásio do Pestalozzi e eu abro a minha mala e vejo que a minha mãe se esqueceu de ter lá dentro os calções de ginástica. Os calções brancos, eram calções brancos, toda a turma tinha calções brancos, fazia parte do equipamento oficial. E então fiquei num stress louco porque até aí não tinha acontecido nada de muito invulgar na escola, tinha sido alvo de bullying. Estavas a passar pelos pingos da chuva. É isso, é isso, mas de repente vejo-me naquela situação e olho em redor e todos já estão com os calções vestidos, não é? E eu olho para a minha mochila e penso, não tenho nada. E então havia duas opções que eu podia ter seguido. Uma delas, que podia ter mudado a minha vida, era eu ir com o professor e dizer, infelizmente a minha mãe esqueceu-se de pôr aqui os calções. E se calhar, enfim, não é? E ele se calhar até dizia, olha, há ali calções. Foste cuecas. E eu olhei para as minhas cuecas que tal como os calções dos outros meninos eram brancas. E eu pensei, talvez eles achem que são cuecas mais curtas. Não, acredito. Não, talvez achaste que era tipo um edgy, não é? Calções puxados aqui acima. Exato, exato. Não, fui em cuecas, fui em cuecas, arrisquei, é pá, arrisquei, fui em cuecas. Mas foste, Gêandro, foste com órfita e não há nada diferente. Sim, fui confiante, confiante lá para dentro. E pá, tinha as meias e as sapatilhas de ginástica e cuecas. Estava com uma t-shirt e umas cuecas. Ah, e na cima com as tuas pernas torneadas que tens um gêmeo forte. Na altura ainda não. Na altura as minhas pernas eram normais, eu acho. Ainda não eram o que são hoje. Não é este ícone. Aquele fatuque de carne que tens em cada... Sabes que eu também tenho um gêmeo muito preminente? Tens um gêmeo acentuado? Tenho, não tenho. Ai, peraí, não sei se estou a mostrar. Ah, pois tens, tens. É um bom gêmeo. É um bom gêmeo e não me servem calças nunca. Entopem-se logo ali, tu também, não é? Claro, tenho esse problema, claro. Aliás, eu sou feito de várias peças. Este tronco é de uma pessoa, este pulso são de outra pessoa, as pernas são de outra pessoa. Os pulcinhos são delicados. São um bocado delicados só, na verdade. E as tuas mãos também. É um bocadinho a Donald Trump, sabes? É. Sim, nunca tinha pensado nisso, mas é. Mas olha, só para terminar a história das cuecas. Entro na sala, no ginásio, para ter ginástica, e há uma colega minha que olha para mim e aponta e diz para o professor porque é que o Nuno Margo está em cuecas? E foi o fim da minha vida. Foi o fim. Aí ditei a minha sorte. Aí passei a não ter jeito para a educação física, a não ter jeito para o futebol... Então o teu fim social foi como que idade? Foi tipo seis anos. Olha, mas Áureus, cinco anos antes? Tive cinco anos de relativa normalidade, não é? E tu ainda te lembras nitidamente dessa vergonha, ou não? Lembro-me como se tivesse acontecido ontem. É incrível. Mas eu acho querido o otimismo... E todos riram de mim, foi muito humilhante. Na tua cabeça foi... Na tua cabeça foi... Em câmara lenta, como nos filmes, não é? Sim, sim, tal e qual, tal e qual. Foi terrível. E digamos que foi um fiasco, foi uma coisa horrível. É que eu não desejo ninguém. E tu fizeste a aula toda de cueca? Não, eu já não sei qual é que foi... Essa parte apagou-se da minha mente, mas se não me engano arranjaram-me uns calções de substituição que havia lá. Mas sabes que eu acho muito querido? Há uma espécie de otimismo ingênuo que tu achares, não é? Que se calhar... Se calhar ninguém... É verdade, eu ainda mantenho um pouco desse otimismo ingênuo às vezes na minha vida. Eu também acho, eu também acho que sim. Agora estou um bocado mais... Epá, fiz 50 anos e começo a ficar assim ligeiramente mais ácido, mas há um lado em mim que se mantém... Também acho que sim. Há um lado em mim que se mantém do género... Vou em cuecas. Sabes, é quase uma metáfora. Vou em cuecas. Eu ainda hoje penso... Vou em cuecas. E muitas vezes dou por mim a sentir que estou em cuecas, com as cuecas brancas. Sim, sim. Regressas a essa sensação, esse casulo de tristeza e de gradação interior. No entanto... Mas é muito terapêutico poderes ter um ramalhete de situações tristes da tua vida e o tempo passar, seguindo a velha máxima de que a comédia é a tragédia mais tempo... Tenho isso escrito aqui, é engraçado, é uma frase que tu dizes sempre... Epá, porque adora essa frase porque faz todo sentido na minha vida porque de repente peguei nestas coisas e passaram muitos anos e digeri essas coisas e comecei a contá-las e a incluí-las na minha comédia. E de repente as pessoas riem-se disso e eu rio-me também e há uma espécie de vingança contra o passado. Sim, e é o... ou seja, é conseguires transformar isso em força motriz de coisas boas. Mas eu queria-te perguntar, aliás, essa expressão de comédia igual a tragédia mais tempo é uma coisa que tu dizes várias vezes. Eu não sei se é de alguém. Eu acho que é de alguém, mas agora... Pronto, é alguém a quem não vamos fazer justiça. Será um L. Brooks, não sei. Não interessa. Sim. Ou Woody Allen. É o género, não é? Daquelas coisas que depois se partilham em mimes. Mas eu queria saber se há algum tema ou algum dissabor da tua vida que tu não tenhas conseguido... Obviamente se quiseres ir aí não preciso. Mas é que tu não tenhas conseguido dar a volta. Se há algum ângulo morto que estás a ver no teu espelho... Eu acho que não. Eu acho que não. Eu consegui fazer comédia até com as situações mais tristes. Sei lá, quando o meu pai morreu, é óbvio que tive uns dias de luto na rádio e não fui trabalhar. Mas depois, quando voltei, senti-me impelido a fazer algum humor sobre o meu pai. Porque sei o sentido do humor que ele tinha e sei, de certa maneira, o quanto me apaziguou poder falar dessa tragédia dentro do homem que mordeu o cão com algum humor. E algumas pessoas não perceberam isso. Lembro-me que houve pessoas que reagiram mal a seguir, a dizer parece impossível a dizer isso do seu pai. Há o que eu tive que dizer. Do meu pai percebo eu. Ninguém tem aqui nada para dizer e meu pai iria gostar disto. As pessoas ofenderem-se por ti, não é? Sim. Exatamente, exatamente. E eu achei que foi uma homenagem, de certa maneira, que lhe prestei com isso. Mas precisares ficar de um tempinho, tipo para ganhar distância, de uns dias, nem que fosse para perceber também o que é que estávamos... Talvez, talvez. Não sei se conseguiria logo no dia a seguir fazer isso, mas passaram poucos dias e senti-me bem. Mas isso acontece agora, mesmo com pequenas, desculpa interromper, com pequenas coisas do dia-a-dia, pequenas camuecas... Sim. Ou disse agora... Tu automaticamente já fazes um chip de... O meu cérebro... Ah, espetei-me. Giro. O meu cérebro bifurca. Estás a ver? Logo, não é? Há um lado que vai para... Isto vai dar uma boa história na rádio amanhã. Sim. E a outra é... Raiz-ma-parta porque isto não acontece! E portanto eu vivo sempre nestas duas dimensões. Pois. Mas isso... Imagina... Olha, por acaso isso leva-me para um tema que é... Eu ouvi-te dizer que houve uma altura da tua vida em que tu não conseguias distinguir o marco-le-boneco, ou vá, produto de comédia, e o marco-le-pessoa. Sim, sim, sim. E portanto eu estava a perceber o que é que isto era exatamente. Ou seja, em que é que isto era confuso para ti. Isto era neste tipo de coisa. Porque neste tipo de coisa, mesmo que não queiras, é como se estivesse a pensar em trabalho. Não é trabalho, trabalho, mas é um vício de pensamento que te tira um bocadinho... É isso. As emoções e a vivência em pleno das coisas, não sei. Claro, claro. Foi exatamente isso. Foi exatamente isso que aconteceu e que me fez depois procurar terapia e esse tipo de coisas. Porque de repente eu percebi que já não existia fora da esfera do marco-le. Olha lá está ele das suas coisas. Ei, atípico do marco-le. E eu pensava assim, não, há mais coisas no marco-le, não há só isto. Mas de repente percebi, espera aí, eu se calhar estou-me a transformar só nisto. A partir do momento em que me acontece uma coisa e a minha primeira tentação é, ok, isto vai dar um bom texto na rádio. E de repente começo a ver que as pessoas da minha família sabiam de coisas via rádio. Porque eu já não falava com elas. Para mim tudo era material de comédia, já não havia material de vida. E, portanto, gerou-se ali um cocktail de emoções. Foi para aí há dois anos, dois ou três anos. E comecei a entrar num... é pá, a mergulhar numa tristeza profundíssima. Foi assim uma coisa mesmo... Foi? Terrível. Sim, 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 sim. E como é que... Género, o que é que era um dia de merda para ti nessa altura? Era tipo, sentias-te vazio? Geralmente era sempre quando estava sozinho a pensar na vida. E, pá, geralmente as noites e as manhãs de fim de semana, às vezes, quando não estava com o meu filho, quando o meu filho não estava lá em casa, eram muito duras. Porque era o tempo em que eu estava a pensar, de facto, naquele beco em que estava. E do qual parecia que só conseguia sair através do trabalho. Escrevendo edições... Durante a semana eu estava mais ou menos apaziguado. Porque estava a trabalhar, estava a ponta piar. Não era bem apaziguado, era escapismo, não é? Era um escapismo, mas estava a achar que conseguia fazer terapia a mim próprio por via da comédia. Quando na verdade não, acho que só estava a cavar um buraco mais e mais fundo. Porque eu acho que a comédia é que consegues fazer terapia sobre ti própria e se calhar tu também sentes isso. Até certo ponto começas a falar das tuas inquietações sobre ti mesmo e daquilo que tu achas que são os teus defeitos e isso ajuda-te a atravessá-los. Mas depois há ali um ponto em que se já precisas mesmo de ajuda de alguém, que foi onde eu cheguei. Sim, sim. Foi aquele ponto de... Então supostamente eu consigo resolver as minhas inquietações por via da comédia porque eu estou neste estado absolutamente lastimoso. E foi aí que comecei a fazer terapia. Felizmente tenho amigos muito atentos, entre eles o Vasco Palmeira. E foi o Vasco que me disse que tu devias fazer terapia. Eu fiz e foi ótimo. Ah, ok. Mas então tu ias falando com as pessoas à tua volta. Falava com algumas pessoas. Não foi uma coisa que te isolavas? Falava com algumas pessoas. E às vezes também começava-se a perceber um pouco o estado em que eu estava. mas tive que parar mesmo. Aí tive mesmo que parar e percebi algumas coisas. Uma delas é que, ok, quando é para parar consigo parar, mas também muita gente que às vezes me pede trabalho não percebe o que é parar. E eu lembro-me estar a falar com alguém com quem eu estava a trabalhar na altura. Não vou agora dizer nomes, mas também não quero agora provocar aqui uma situação chata. Mas era alguém, eu estava a fazer um trabalho e à da altura tive que explicar a essa pessoa que agora não vai dar porque... Uma coisa que te custa. Eu sinto que sai-te das entranhas de dizer que não, não é? Já que estou mais, mas... Já estás melhor nisso. Estou melhor, estou melhor. Mas lembro-me que era um telefonemas incessante e eu a ter que dizer agora estou mesmo a parar porque eu estava a enlouquecer. Estava a enlouquecer e já não estava... E então estou mesmo parado. Vim até para o Alentejo e a pessoa do outro lado dizia assim Ok, então posso ligar depois do almoço? E eu, não, depois do almoço eu ainda vou estar parado. Será que pode ser em setembro? Não vou sair do lodo profundo, que é a minha existência, em 2000 calorias. Mas eu habituei mal as pessoas. Habituei que estou sempre disponível e naquela altura... É isso, é isso. Mas espera, deixa-me perguntar-te uma coisa. Tenho sempre curiosidade. Mesmo que depois quando tu ias para a rádio, quando estavas no chamado cocó, ias à rádio e sentias que era um escapismo, mas depois nunca sentias que estavas em papel? Tipo que eras sempre... Eu estou a te imaginando... Ou seja, eu não te imagino... O problema... Não te imagino a disparar fel em nenhuma direção. Sim, sim, sim. Eu imagino sempre a chegar, já entrares quase à porta e depois correndo... Campeão, pistola, está-te a ver? Imagino que... Se eu conseguisse fazer isso, significava que eu estava a conseguir separar as duas coisas. Mas eu estava num estado de confusão tremendo, em que eu já não sabia se o que estava a dizer na rádio era a personagem ou se eu era aquilo. Depois comecei a questionar. Porque geralmente eu não sirvo para mais nada a não ser para isto. É pá, sou uma força de comédia radiofónica que não merece ter outra existência fora da rádio. E foi... É pá, foram tempos interessantes. Agora à distância consigo dizer isso. É pá, não tive... Não fiquei no fosse a pensar, vou-me mandar num sítio alto. Não, claro, claro. Não, mas... Não cheguei a esse ponto. Mas tive momentos de... Tive momentos de tristeza profunda que eu não sabia bem explicar o que era aquilo. E como é que ultrapassar... Ou seja, num dia de tristeza profunda era incapacitante? Conseguias trabalhar? Conseguias escrever? É que eu sinto que tu, apesar de tudo, és tipo uma chaimite de produção. Estás sempre a cagar crónicas e todos os dias estás no ar. É pá, o facto de ser um trabalho de todos os dias. É pá, todos os dias o Homem que Mordeu o Cão há 20 e tal anos, pronto. Aliás, não só o Homem que Mordeu o Cão, mas todas as outras rubricas que eu fiz ao longo destes anos, até na Antena 3 também durante 5 anos, mas eu estou muito habituado a ter que trabalhar todos os dias, a ter que criar todos os dias. E, portanto, é pá, havia essa máquina a funcionar. Muito bem aliada. Sim, e depois, no resto do tempo, acho que tentava afastar a minha mente das coisas, mergulhando em séries e em filmes. Os filmes sempre foram um escapismo muito grande para mim. Eu lembro de ser um jovem adolescente e da minha mãe dizer não sabes nada do mundo real, só dos filmes! E eu disse, mas nos filmes aprenda-se muito sobre a vida real. Sim, e também o contrário, não é? E também sobre o mundo idealizado. Depois percebemos que as pessoas não se beijam de manhã porque o álito chega mal. Não há grandes shows de manhã porque bafa a morte. Não é? É verdade, é. Isso foi uma das minhas grandes descobertas aos 11 anos. Não sei se tem umas sementes na mesa de cabeceiro, se calhar. Diz? Não tens umas sementes na mesa de cabeceiro. Passa a felicidade. Espera, agora vou um pouco. Não é sem a pessoa ver. Finges que estás a desligar o despertador e depois levas uma semente na mão. Não é! Entrou! Vai ser sempre o meu problema com todos os gestos românticos fabricados. Nomeadamente, sabes aquelas fotos de Instagram em que é ela a se assegurar? Um braço no plano ou um beijo. Os bastidores de tudo isso são tão tristes. É muito caótico. É triste, percebes? É a ametite de... Porque se aquelas fotos se movessem não iria ter o mesmo encanto, não é? E repara só no antes, não é? Espera aí. É isso, é isso. É tão, sabes, e eu não consigo separar as coisas. É complicado, é. Tu já consegues então, já consegues ter essas fronteiras um bocadinho mais definidas? Tipo, tu privado e tu força cómica? Eu sinto que o marco cómico, o marco que as pessoas ouvem na rádio, ainda é um monstro super devorador de toda a minha existência e até digo que depois contamina outras áreas, obviamente. Se eu tiver criado um projeto que não é propriamente comédia e se tiver escrito um argumento de um filme e estiver a tentar vendê-lo, e isso foi uma das coisas na altura que também provocou isso. Eu lembro-me de estar, e por acaso aí esse projeto aconteceu mesmo, de estar a vender a série que fiz para a RTP, em 1986, numa reunião na RTP, e o Virgílio Castel era o diretor de ficção, do gabinete de ficção da RTP, e ele estava muito cético. Eu tinha aquele projeto todo e apresentei a coisa muito bem. Ele tem um face e as que intimida, não é? Tem, tem, tem. E ele dizia-me assim, mas tu és um gajo das piadas, o que é que tu sabes sobre o amor? Eu disse, epá Virgílio, eu acho que sei qual é a coisa. E foi uma luta grande tentar convencer que de facto eu tenho que há mais coisas dentro do que simplesmente umas piadas sobre... Agora a história da senhora que bateu o recorde de comer cháos de parafusos na Nova Zelândia. Mas eu acho que ninguém te reduz a isso para casa, quer dizer... Epá, eu acho que há. Eu sinto na pele, sinto na pele, sim. Não me estou a queixar, epá, o homem que mordeu o cão deu-me muita coisa e abriu-me muitas portas, sem dúvida. Mas, numa altura em que se eu tentar vender outra coisa, as pessoas não vão muito na conversa direto. O cajo do cão. Agora vêm aqui com o quê? Uma tragédia, um filme sério, uma... E como é que tu, mas tu consegues género... Por exemplo, eu na tua posição de ursinho carinhoso adorava até um bocadinho... Mas é verdade, tens esta aura de viveres em algodão doce e desta bondade. Mas é uma característica que eu acho que toda a gente adora em ti. Mas pergunte-me se não terá, às vezes, um lado mau. Ou seja, se há pessoas que não têm essa candura... É que o nosso amigo Bruno Nogueira diz que um dia vou aparecer na primeira página do Correio da Manhã, porque me passei e... Mas é um bocado que eu tenho... Se isso não me acontece, se essa candura depois não é tipo ar comprimido até... De repente... Talvez não. Talvez... Aí a comédia acaba por me ajudar também, de certa maneira, a libertar, assim, alguma fúria. Acho que consigo... Há muita coisa que me irrita no mundo. Mas tu gritas? Tu explodes? Não. Como é que manifestas o fel? Boa questão. Às vezes, quando estou no carro, grito bastante e digo palavrões horríveis. Aconteceu ainda agora a vir para aqui. Mas dirigidos? Dirigidos ou para o ar? Não, assim para o nada. Às vezes dirigidos. Por exemplo, eu vinha agora a caminho daqui e estava um casal de turistas numa trotineta à minha frente e vinham muito vagarinho. E eu... Ai, ai, ai. E aí comecei a os gritos dentro do carro. Mas não é para eles. Filhos desta, filhos daquela. Não, aí estava a dirigir a eles, mas no fundo era... Mas eles não o viram. Não o viram. Não o viram, não o viram. Porque é ser incapaz de-lhes insultar ao alcance, ao litio deles. Acho que sim, mas sabes que de vez em quando há situações que me fazem... Eu fiquei surpreendido comigo próprio aqui há uns anos quando saltou a tampa na rua com um senhor. Foi incrível. E as pessoas ficaram assustadas quando me viram. Adoro, adoro esses momentos. Foi num dia em que... Eu ainda estava casado com a Ana Galvão e tínhamos uma gata e a gata tinha desaparecido da nossa casa. E nós ficámos muito tristes e preocupados e então andámos a pôr avisos de procura-se gata com a fotografia dela e o contacto numa série de paredes e postos. Sim. E os gatos, os animais têm sempre um ar desaparecido, essas fotografias têm sempre um ar. Pois têm, têm. Têm-me um ar de quem diz encontrem-me, encontrem-me. E o que é certo é que aquilo não teve que ficar muito tempo exposto porque de facto ela entrou na garagem de um vizinho e o vizinho muito simpaticamente disse ah aqui tenho eu e não sei o quê. E eu pensei bom então agora está na altura de apanhar dos postos todos aqueles papéis. Certo. E quando sai de casa para fazer isso vejo um senhor com um ar mau. É uma má pessoa. E ele está furioso e a fumegar a arrancar todos os cartazes desde lá de cima da rua. E a resmungar coisas do género porcos nestes porcos. E eu pensei vou lá falar com ele. E os teus 40 anos de existência a comprimir. E começaram um hum hum hum. Foi um momento tipo está a arrancar os cartazes que eu pus para perceber se existe. A gata tinha aparecido. Sim, sim, sim. Mas disse, está a arrancar os cartazes que eu pus para encontrar a minha gata desaparecida. E ele estou, estou a buscar. O senhor não tem o direito de fazer isto aqui, de sujar a rua, de consporcar a rua. e eu disse, olhe, na verdade a gata apareceu, não sei se é interesse em saber a gata apareceu mas agradeço-lhe muito ter já arrancado os cartazes de metade da rua, já agora espero que arranque também os da próxima da próxima secção e eu estava a pensar porque aquele homem não sabia que eu já tinha encontrado a gata e portanto na cabeça dele ele estava só a dizer, eu quero que esta gata vá para o rai que aparte e os donos e tudo, eu quero é arrancar isto daqui mas querias ir-lhe à boca? estava com vontade de ir à boca, sim isso existe em ti, também existe em ti existe, existe agora nos dentes agora tipo um cachucho nos dentes não, não, não decidi ser ácido e de massacrar o homem e o que é certo é que o homem continua a arrancar os papéis todos até ao fim da rua sim, seguiu em frente do seu caminho, não sei se ele percebeu bem o que eu lhe disse mas eu sei que me despediu ele dizendo, obrigado, força nisso há ali um contentor de papel mas é assim, não quero, pronto mas quer dizer, não é bem isto não é bem saltar a tampa mas saltou, saltou é um tremer de carica é uma carica assim mas saltou, epá, eu estava muito epá, estava mas é que saltar a tampa é tipo as vezes às vezes em que me salta a tampa e à escala para ti o teu saltar a tampa às vezes é só um dia menos bom, é uma segunda-feira normal para pessoas mais ariscas talvez, epá, eu vejo pessoas extremamente irritadas com tudo, eu sou muito seletivo ainda nas coisas que me irritam não, mas tu irritas-te muito, por exemplo, com tantos acéfalos na internet, não é? porque é que ainda não estamos em paz, Nuno Markle? Já lá vai muito tempo, Nuno Markle epá, porque os acéfalos são como os cogumelos, não é? Brotam das borras das borras, né, os cogumelos a delta, não, os cogumelos a delta são bons, mas os acéfalos não e, portanto, cada vez há mais, cada vez são mais vocais e epá, aí estou sempre a ver coisas que me agastam e que me irritam mas tu achas que de facto há mais, é porque, por exemplo, olhando para um... talvez haja os mesmos que havia há uns anos eu acho que são os mesmos, eu acho que continua a ser quase um 99%, 99% para um, mas tu e nós, ou seja, a única diferença é que eu também tenho esse detector de escória que não é outra coisa, é, nós vamos lá, é que damos o ti-ti-ti-ti-ti-ti, paramos na escória acho que isso temos, mas tu manifestas-te mesmo, tu irritas-te mesmo e respondes e gastas imensa energia Agora, já estive muito pior disso também, agora uma coisa que eu adoro fazer é limpezas, em que de repente, peraí, este tipo está a dizer isto bloco-delete, oh, delete-bloque, e ainda por cima o Instagram agora tem aquela coisa em que te bloqueia outros perfis que essas pessoas possam abrir e é ótimo, é que são limpezas incríveis que se fazem e depois há sempre malta que diz, ah, pois, claro, é limpar, é uma censura, não é? e eu tenho que dizer, não, censura não é isso, e pá, censura, isto é só eu limpar a casa Não, mas repara, erra aí, não tens que dizer, não tens que dizer Não, não, mas às vezes eu sinto que tenho que educar as pessoas nesse sentido, percebes? Explicar o que é censura Sim, é verdade, é verdade E é consciência, é paternalismo, mas às vezes, pá, é muito difícil fugir a isso Eu percebo, eu percebo, e é uma questão de fake news, eu só sinto é que quando tens 99% de comentários positivos, pá, e 1% de escória é representativo da sociedade, não acho que esteja, é verdade que a minoria escória é muito vocal Depois, o que me acontece, eu agora nem tenho muita razão de queixa no meu Instagram, mas depois irrita-me com coisas que se dizem nos Instagrams de outras pessoas Mas estás a ver, olha o manto de irritação que tens para dar e vender, para quê? Para quê? Estás a lançar indignação, é porque, é sem fim Porque às vezes é indignação, é mais grave do que isso, porque às vezes percebes que aquilo é um sintoma de maneiras de pensar que estão para lá da mera trollagem Que são vergonhosas De repente percebes que há coisas como o racismo e a homofobia, para algumas pessoas, são opiniões Estás a contestar a minha opinião? Sim, sim Porque não é bem uma opinião, é um ato de agressão Eu percebo, ou seja, acho que devias conservar um bocadinho, tipo, de escolher umas poucas batalhas Só porque às vezes sinto que, pá, tira-te um bocadinho de drenato, vampiriza-te Mas já foi muito pior, por isso é que eu deixei de ir ao Facebook, por exemplo E agora estou muito na onda de apagar e de bloquear Porém? E sinto que, pá, há uma... é muito libertador fazer isso, de repente pensar, esta pessoa não vem cá mais Não, isso sem dúvida, mas tu imagina, ao mesmo tempo dizeres-me assim Desculpa estar a bater nesta tecla, estou só a fazer um bocadinho de brainstorming Ah, desculpa, agora estou aqui a lembrar-me É um personagem de livros de crianças, que é tipo um novelo de... Bem, depois nos comentários as pessoas vão saber Trasfinhado Não, é um banda giro, é um não banda giro Agora não me lembro Sim Mas pronto, a única diferença é que eu não me manifesto, mas fico também a querer comer-me por dentro Sim, sim Mas tu estás a dizer, então pronto, eu já não vou mais ao Facebook Tipo, isso aí, é um bocado... estás a dizer no fundo que, como eu não sou capaz de lidar com... Não, não, mas o que se passava no Facebook é mais complexo do que isso Porque já não tinha a ver sequer com as minhas páginas Tinha a ver com ir ao Facebook, só olhar para o feed Sim E perceber que às vezes pessoas por quem tu até tinhas algo mais estima De repente têm opiniões horríveis Dá-te uma tristeza E mata-te Epá, eu lembro de ter conversas com o Bruno sobre isto em que o Bruno dizia assim Epá, eu vou largar o Facebook porque acordo de manhã e está um dia lindíssimo e está sol E depois vou ao Facebook e vejo aquelas coisas e fico de rastro O negrume, ao negrume, sim E daí que eu me tenha afastado do Facebook Percebo, mas agora no Instagram não sentes isso? Ah, o boneco é o cuquedo, é o cuquedo, pronto, já está Ah, o cuquedo O cuquedo, estás a ver? É isso que eu sinto na minha barriga É o cuquedo assim... Claro, claro Mas não, o Instagram está-se a facebookizar nesse sentido Epá, cada vez há... houve uma altura em que o Instagram era considerado assim uma... Ah, é uma rede snob, agora não, agora já está lá tipo... Sim, sim, sim O pessoal que te insulta e que... Então, e diz-me uma coisa Já te ouvi dizer algumas vezes que porque és inseguro, imagino, em algumas facetas da tua vida Gostava de saber em que é que... em que é que isso se manifesta mais Em que é que gostavas tipo de... ah, gostava... gostava mesmo de não ser inseguro aqui Olha, gostava... eu tenho andado a pensar... eu penso, epá, chateia mais vezes que agora tenho uma ideia para uma personagem recorrente de um sketch E que não tenho agora um programa tipo contemporâneo onde possa desenvolver essa personagem Porque... uma personagem que eu escrevi sempre e que foi muito terapêutica para mim foi o chato Que o Nuno Lopes interpretava E muito bem Eu fazia que escrevia aquilo com o Francisco Palma E obviamente com o input do próprio Nuno Lopes depois na altura das gravações Epá, e aquilo era libertador porque de repente tens uma pessoa que diz mal de tudo Podes ser essa pessoa, de repente E dava muito gosto de escrever, dava muito gosto de escrever Embora aquilo fosse uma sátira no fundo esta... esta corrente de opinião de dizer mal de tudo E de não fazer e não deixar fazer E... eu acho que gostava de ser uma personagem que tem andado a borbulhar na minha mente Epá, e que eu tenho pena de não ter sido agora onde ia escrever Eu adorava ser uma pessoa que de uma maneira super educada e simpática Diz as verdades às pessoas Imagina... eu às vezes apanho secas muito grandes Sabes, há uma cena que eu adoro no Annie Hall do Woody Allen em que está um tipo a contar uma anedota longuíssima ao Woody Allen E ele fala para a câmara... E ele está a dizer em off... Está a dizer quanto mais tempo eu consigo manter este sorriso parvo e não sei quê Eu às vezes apanho chalupas e pessoas que falam, 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 falam Pessoas que me propõem coisas que eu não quero fazer E eu adorava ser super delicado e dizer Antes de continuar, gostava só de me dizer o seguinte Mas é para o diálogo, não é? Não é nada de pessoal contra si Mas... epá... Eu continuo a ouvir-lo, estou a fazê-lo perder tempo e estamos a fazer perder tempo um ao outro, na verdade Porque tudo o que me está a dizer não está a entrar Porque eu não estou a ter interesse Não estou a ter interesse, não é um assunto que me interesse Portanto, não vai restar nada desta conversa E epá... e muito sinceramente gostava de estar noutro lugar e não aqui agora Claro E dizias isto... De uma maneira super querida, pá Que soasse a veludo, não é? E que não deixasse mazela Mas ainda não sou essa pessoa Pois é, mas sabes que... No outro dia estava a pensar no seguinte Que é... Eu às vezes tenho medo, isto é tipo uma coisa super estúpida Mas eu penso assim Pensa nos teus melhores amigos Pessoas com quem, tipo, a tua linha da frente Sim, sim Tu não és 100% honesto com eles 100% Sabes, há sempre ali Há coisas em que tu... Há temas para onde tu não vais com sinceridade de falar Ou passas uma pomadinha Ou dizes de uma maneira... Pronto, ninguém é 100% honesto sempre Sim E eu às vezes penso... e eu tenho também amigas muito próximas E tenho assim... amigas a quem eu consulto para me dizerem Sim Não é? O cru, aquilo que estavas a dizer comigo Mas às vezes penso... Ah, e se eu tenho tipo um ângulo morto? Que elas não me estão a dizer E se eu tenho alguma coisa aqui que é insuportável E ninguém me diz porque ninguém me quer magoar Porque eu de facto sou um bocadinho frágil Será? E às vezes penso nisso E às vezes me pago um bocado de paranoia E às vezes olho para elas e digo Mas de certeza... O que é que elas pensaram de mim na verdade? Será que elas gostam mesmo de tudo? Mas olha, eu tenho a sorte de ter... Lá está, falámos do Bruno ainda há pouco Eu considero o Bruno Nogueira Um amigo genuíno porque ele diz tudo Pois, eu não o imagino com grandes panos quentes Ele diz tudo, seja para o bem, seja para o mal E diz, e é ótimo por isso E muitas vezes as pessoas ficam com aquela ideia Ei, o Bruno trata-te muito a mal E pá, não, é uma personagem que ele faz E na verdade Ele é um amigo muito empenhado E que vem a correr quando é preciso E nunca me canso de dizer às pessoas Estraga um bocado a piada, sem dúvida O Bruno está sempre a dizer Mas assim estragas a piada Mas as coisas são para ser ditas E pá, ele é de facto incrível E o Filipe Melo também Tenho assim vários amigos que sinto que... Com quem contas para te dizerem a verdade Sim, e com quem sou É pá, na verdade muito sincero Eu tento ser... Acho que eles já ouviram coisas Super deploráveis de mim Sim, é que eu imagino sempre com alguma Com a minha ufa de uma guara Mas eu acho que é porque fizemos coisas com uma nespa no cu E quando fazes um projeto desses As portas abrem-se todas De uma maneira tão escancarada Que podes falar de tudo com aquelas pessoas Isso é bom, isso é bom E portanto há esse lado, sim Então estavas a dizer que agora já Pouco a pouco já começaste a aprender a dizer que não Sim, sim Mas dizes tu Não, ainda é ótimo ter uma agente Na face? É ótimo ter uma agente Beijinho, Anabel Mas não Às vezes digo Simpaticamente digo Sinceramente É pá, não vou conseguir fazer isso Não tenho tempo É pá, não tenho tempo Mas não consigo É não quero É pá, não quero Só que não dá Não dá para dizer É pá, o não quero é muito desagradável Imagina, se há uma coisa que uma pessoa me está a apresentar com uma paixão tremenda Eu consigo sentir a empatia Que aquela pessoa tem pelo seu projeto Eu percebo Com a empatia Que eu espero que tenham comigo Quando eu estou a apresentar também um projeto Sim, sim, sim Estás a perceber? Consigo rever-me Consigo pôr-me na pele daquela pessoa E portanto não quero dizer É pá, não tenho qualquer interesse em fazer isso Mas é que depois tu dizes É pá, não consigo Então quando é que pode? Podemos arranjar aqui maneira Isso é terrível Fazemos acontecer E nunca é que Isso é terrível Sim, então só está Às vezes Eu também tenho esse problema Tenho dificuldade Mas sabes, aí é que está Quando convido alguém para fazer uma coisa E a pessoa diz que não pode Eu já tenho um detector de Ok, não quero fazer E então não chateio mais a pessoa Mas há pessoas que até talvez tenham esse detector Mas pensam Pá, que se lixo Vou insistir até a dizer que sim Vou insistir Vou insistir Diz-me uma coisa Mil e um projetos Por um lado gostava de saber Quais dos seus projetos é que tu sentiste que Olha, que não correram como tu esperavas Ou que foram um fracasso Na tua perceção Ou seja, pensavas Tinhas uma expectativa e foi outra coisa E pronto E depois gostava de perguntar Quais é que ainda estão na bucket list Mesmo que sejam realmente realistas Vamos começar pelos Pelos projetos teus que tu sentiste que Não foram certeiros É pá, o que é muito interessante nisso E quando me convidaste para isto Eu estava a pensar nisso É que a maioria das coisas que eu fiz na vida Foram flops Isto é mais pura verdade O que é que não foi flop? É pá, o homem que mordeu o cão definitivamente não foi É pá, e é ainda hoje um êxito E os livros venderam imenso E portanto o universo do homem que mordeu o cão É aquele sítio É pá, onde eu sei que Possivelmente irei fazer aquilo até ser velhino Sim, é indesgotável E quando eu falecer Os títulos dirão Morreu o homem que mordeu o cão É pá, não há mais nada No entanto Há uma quantidade tremenda de coisas Nas quais eu tenho muito orgulho E que foram de facto fiascos E muitas vezes as pessoas nem têm bem noção dos fiascos que essas coisas foram Fiascos tipo quais e em que sentido? É pá, olha, sei lá Há uma série que as pessoas adoram Que é Paraíso Filmes Com o Zé Pedro Gomes e o António Feio E é das coisas que eu mais me orgulho de ter participado Na escrita daquilo Fizemos aquilo para a RTP É pá, e foi um fiasco tremendo Porque logo para começar a RTP não gostava muito daquilo E então foi um ponto cada vez mais tarde E os números das audiências foram sempre deploráveis, deploráveis, deploráveis E cada vez piores É pá, no entanto as pessoas recordam a série hoje com carinho E vão ver ao YouTube e vão ver a RTP Play Fui um fiasco porque não teve audiência nenhuma? Foi um fiasco porque não teve audiência E pá, muito poucas coisas nas quais eu trabalhei para televisão Não tiveram audiências por aí além Isto é incrível No entanto são tudo coisas que eu me orgulho E que tiveram assim alguma importância para as pessoas Para isso filmes é um caso Mas tem coisas que não te orgulhas, não tens? Tenho, tenho Então vamos a essas Pá, tem coisas que não me orgulho nada Vamos a isso Estreia em televisão num programa chamado Sem Filtro Logo para começar Que era um programa que era apresentado por mim, pela Rita Mendes e pelo Gaspar Borges E eu não tinha jeito nenhum Era o quê? Eu consistia em quê? É pá, basicamente o que aconteceu foi que o homem que mordeu o cão estava a correr muito bem na rádio E então alguém ouviu aquilo Já não sei quem é que me convidou sequer, mas que era para a RTP E foi tipo Eia, vamos pôr este gajo na televisão Eia, agora é que vai ser E tu Tá bem Ainda não aprendi a palavra não Pode ser Não, mas na altura eu fiquei seduzido pelo convite Pois era, era uma coisa nova Possa, televisão, agora querem acabar a fazer televisão Caramba, tinha vinte e poucos anos E pá, sei lá E então aceitei fazer E pronto, não vou dizer que a culpa do desire foi toda minha Porque lembro-me que houve uma reunião Nunca mais precisei dessa reunião Em que alguém na equipa criativa dizia Isto nem precisa de guião Isto nem precisa É isso, quando essa coisa soa numa sala de uma relação Ainda há hoje pessoas com essas ideias Isto nem precisa de guião E eu sou a pessoa que dizia Precisa, precisa Precisa, precisa Sim Normalmente dá merda, não é? Quanto mais sólido for escoleto mais pode inventar Quando fazem este gesto Depois também é um bocado É isso, é isso É um bocado isto Nem mais Nem mais Portanto, é pá Uma pessoa sem experiência nenhuma de televisão Que vinha da rádio Sem saber minimamente para onde Como estar e para onde olhar Tenso, não é? Pá, estava super tenso Depois mudaram uma imagem Eu nem sei como é que mudaram a imagem Mas cortaram-me o cabelo todo Fiquei com o cabelo todo esgotado Que foi? Sim, 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 com um gel qualquer Mas fazia parte da mudança visual Eu não me lembro A sensação que eu tenho é que agarraram em mim E eu tipo Calma, calma, calma E de repente quando deram Por isso eu... Já eras tipo aquela Extreme makeover Sim, sim Eu tenho muita vergonha de ver Quando há pedaços desse programa No entanto Há um tom bom Que eu disse ao Ricardo Araújo Pereira Epá, tu tens que desenterrar esse Certo desse programa Porque é um tesourinho deprimente maravilhoso Que aconteceu no Sem Filtro Que era numa emissão sobre bruxas E sobre se há fantasmas E sobre sobrenatural Estava lá o professor Herrero O mítico professor Herrero Autor do livro Os Mortos Não Falam Que é um cético Apesar de fazer ilusionismo e magia E faz o jantar dos treze da sexta-feira Mas ele é um cético e gosta de dizer isso E estava lá o bruxo José Esteves Também conhecido como Sou Zé Que ia com um manto Ia com um cajado Com uma caveira De um bicho qualquer E que estava lá a defender o sobrenatural E já estou bem conquistada Não vi esse programa Mas já estou Encontras no Youtube Acho que encontras isso no Youtube E o que aconteceu Foi que o professor Herrero Estava lá a falar do seu livro Os Mortos Não Falam E a dada altura O Sou Zé diz Os Mortos não falam Professor Herrero Ai não falam? Não falam? Quer ver como falam? E saca de uma arma Que ninguém se apercebeu Que ele tinha com ele E aí todos pensamos Pronto Chegou ao fim das nossas vidas Chegaram ao fim Aqui E ele aponta a arma A sua própria cabeça Uma pistola Uma pistola Aponta a arma A sua própria cabeça E aquilo faz E ele cai para o lado Tudo aos gritos no estúdio Tipo Ai o que aconteceu? Todos menos o professor Herrero Que incrivelmente estava em pavido e sereno Sentado num puff Porque como era um programa jovem Os convidados estavam em puffs O que era tremendo para se levantarem depois Alguns de uma certa idade Mas que ele ia para o livro e depois? Era tipo um stanto Aconteceu isso E logo a seguir Ele levanta-se e diz E então? Falam ou não falam? Os mortos Foi incrível E estava toda a gente E o professor Herrero dizia só Parece impossível Crianças a ver Crianças a ver Eu acho que devia haver imensos momentos em que eu estava só terrorizado E a desejar que aquilo acabasse rapidamente Foi muito doloroso E nunca chegaste a gostar Tipo Quando é que gostaste de fazer televisão? Se é que gostaste Eu sempre gostei de escrever para a televisão Eu sempre gostei de escrever para a televisão Por isso Adorei escrever para o Herman Adorei escrever sequeres para o Herman Enciclopédia Adorei fazer o Paraíso Filmes O programa da Maria na SIC da RUEF Mas tu aparecesse Sempre adorei escrever para outras pessoas Adoro E fico mais retraído quando tenho que aparecer No entanto Quando eu finalmente me senti mais em casa Foi quando fiz o 5 para a meia-noite Aí estava mais tranquilo E mesmo assim havia pessoas a dizer É, o Marco não me parece nada Uma apresentadora de televisão E eu disse Mas eu não quero No dia em que eu aparecer uma apresentadora de televisão Digam-me que eu vou embora Lá está a tua detetor de escória Eu quero ser um Marco Sim, sim Quero ser só eu Eu acho que Eu percebi que Acima de tudo Se eu for honesto E se não quiser ser outra pessoa que não eu próprio É quando as coisas funcionam melhor Verdade E eu acho que lá está Tu tens esta coisa Pronto Isto não é para te elogiar, não é? Mas tu tens a Pronto Empatia nível 1000 E é só É só Porque às vezes É difícil Eu não Não tenho obviamente esse nível Mas eu também tenho dificuldade Para mim não é natural Dizer mal de pessoas Sabes Pois você sempre pensar Principalmente quando é particularizar Uma coisa é falar de comportamentos Uma coisa é particularizar E eu fico sempre Tenho uma certa E às vezes é condescendente É tipo como se as pessoas não fossem capazes Sim Do outro lado de desconstruir E levar E levar-me a outra Você vai pensar Ah pá coitado Não sei o quê Pois não é Vai ficar magoado Vai ficar triste E a pena É uma coisa que alguém diz Uma pessoa não pode ser humorista assim Mas é um caso Tipo Mas será que não? Eu acho que se pode Eu acho que sim Eu acho que se pode Eu acho que no meu caso A minha comédia é sobre mim Mas eu no fundo sou uma espécie de um fantoche E fico sempre à busca de identificação das outras pessoas Ou seja, quando eu falo Epá nas minhas desgraças E nas minhas pequenas misérias do dia a dia É giro quando de repente ligam pessoas para a rádio e dizem Aconteceu-me exatamente o mesmo Que há E esse é um bocado o objetivo deste tipo de coisa Não é só de repente usar-me ali como saco de pancada para as pessoas rirem Também é, pronto Mas eu acho que o humor gera identificação Acho que isso é que é a coisa gira do humor É quando tu estás a ver alguém que admiras na comédia e de repente Essa pessoa diz-te alguma coisa e é tipo Epá, é exatamente isto, é exatamente isto que eu sinto Então para ti seria sempre mais difícil fazeres um humor com visados Ou seja, sei lá, tipo humor político Sim, humor político fiz algum também ao longo da minha vida Quando trabalhava nas produções fictícias Escrevi piadas sobre a atualidade Mas o problema para mim das piadas sobre a atualidade é que me aborrece fazer Adoro ver bem feito por outras pessoas que sabem fazer aquilo muito bem Mas, epá, eu prefiro sempre aquele tipo de humor que é tão intemporal Que se calhar daqui a 50 anos as pessoas ainda conseguem rir-se Porque é sobre o quão miseráveis somos todos Sim, é transversal num contínuo espaço-tempo Sim, sim, sim Percebo, percebo Então e projetos teus, eu sei que tu, ou seja, eu ouço-te falar de projetos eternos Que ainda não viram a luz do dia Nomeadamente um filme São lutas Tu estás, pai, há 1500 anos a fazer um crowdfunding É verdade, é verdade Não, o crowdfunding acabou, entretanto, fiz naquela altura, experimentei, foi muito giro Mas estiveste quase ou não? Sim, epá, na altura foi considerado o crowdfunding mais bem sucedido até àquele momento na história Explica lá qual é que era, é um filme É um filme que é uma tragicomédia, não é uma comédia tal e qual assim, tipo, ha 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 Não, tem partes muito dolorosas e negras Mas eram coisas que eu estava a sentir quando escrevi e que acho que ainda são válidas E é sobre luto e é sobre amor e é sobre amizade, tem uma série de coisas E fui à luta com essa história porque eu achava que tinha que ser contada e tinha que contar E continua a ir à luta das mais variadas maneiras, ainda agora fomos concorrer ao ICA com ele e veio um relatório muito simpático Dizia, ok, sim senhor, é uma história muito gira e bem contada e a linguagem, porém não, não, não chegou E és tu que vais fazer esses pitches, ou seja, às vezes, lá está, tu tens esta assertividade fofinha, não é? Consegues levar as tuas avante, ou seja, que às vezes é preciso pôs uma espé... Eu, pelo menos, senti-se comigo e às vezes, quando vou a reuniões e assim, ponho uma máscara de uma espécie de uma assertividade e arrogância Sabes, que não sou eu de todo, mas é tipo um mecanismo... Mas funciona? Funciona, apesar de ser uma estranha, não é? De chegar lá tipo, não, desculpa, mas claramente, sabes? Sobrancelha, tipo um pouco, isto vai ser assim, assim e... Epá, não E às vezes é preciso, não sei, tu consegues... Não, não, epá, eu nem mesmo quando aconteceu aquela tensãozinha, quando estava a apresentar o 1986 à RTP, epá, não deixei de ser eu Fui por aí fora e pensei, olha, que se lixo, o mais que pode acontecer é dizer, ok, não queremos E correu bem E correu bem, epá, fizemos a série, sim, é verdade E depois foi muito giro porque houve essa tensão inicial com o Virgílio no início e depois nós acabámos os episódios todos e mandámos então a série inteira e ficámos à espera de feedback Então foi uma daquelas que mandas e depois é tipo... E há... E há um dia em que eu estou em casa e de repente começo a ouvir o telefone. E vejo Virgílio Castelli e eu, ai ai ai, agora o que ele vai dizer? E atendi, e esse telefone foi espetacular porque ele liga-me e dizia assim, Marco, olha, sinto que nós começámos de uma forma um pouco tensa, sem dúvida, mas queria-te dizer que li agora os episódios todos da série e eu acho que pode estar aqui uma magnífica série. E tu precisamente estavas a dizer, Xuxa Virgílio! Não, não, admirei muito que ele tivesse tido esse gesto. Uma humildade fofinha. Foi, foi, foi. E pronto, e depois fizemos a série. Mas estás a ver, eu acho que já tens um cardápio de tantas coisas... Lá está, eu sinto também, sem ser o sem filtro, sinto que ainda não passámos muito pelos teus projetos que deram cocó. Porque muitos deram frutos e correram bem. Tu arranjas maneira que as coisas corram bem. Sim, ou seja, mesmo quando se fala da Paraíso Filmes ou... Mesmo quando se fala do 1986, aquilo foi mais uma série de culto do que propriamente um mega-exit. Ok, teve uns resultados muito bons na RTP Play. Gerou uma coisa que eu achei maravilhosa que foi fan art, que é quando de repente tens pessoas que admiram tanto a série e começam a desenhar as personagens e começam a... achei isso maravilhoso. Houve pessoas que escreveram fan fiction num fórum, uma vez de televisão, à volta daquilo. E, portanto, o que eu aprendi... Mas foi o que tu esperavas? É pá, sim, o que eu aprendi com o tempo, eu acho que isso tem a ver com a idade, é que se calhar quando eu tinha 20 e tal anos ficava deprimido porque as coisas chegavam a poucas pessoas e eu ficava tipo mas eu queria que muitas pessoas vissem isto! E depois o que vais aprendendo com a vida é que não é o mais importante que muitas pessoas vejam isso. Ou seja, eu já chego a muitas pessoas com o homem que mordeu o cão, epá, felizmente, pronto, pelo menos até a dar, nunca se sabe, pode haver um dia em que as pessoas dizem estou a fardo deste gajo e depois é o fim. Mas o que eu aprendi com o tempo e ainda agora com o princípio, meio e fim, nasci, que voltou a acontecer, é que espera aí, isto não chegou a muita gente mas chegou às pessoas certas, chegou às pessoas que valorizaram de facto, perceberam onde é que a gente queria chegar e olhando e lendo os elogios que as pessoas fizeram àquilo, elei para mim a pensar, epá, era isto, são estas pessoas, foi para estas pessoas. Não é preciso chegar a uma quantidade insana de pessoas, mas se tu fizeres uma coisa que chega às pessoas certas, é uma sensação maravilhosa e podem ser poucas, não precisam de ser muitas e essa sensação é incrível, foi uma coisa que eu aprendi muito a... Sim, e não eras assim antes. Eu acho que, eu sinto em ti que isso é absolutamente honesto, sinto é que às vezes há muita gente na comédia a dizer isso e não o sente verdadeiramente. Eu sinto que em ti é honesto. Talvez. Mas às vezes a pessoa não quer mostrar que se importa, mas importa, quer ter anos, quer não. Mas portando agora para o primeiro e fim, quando nós estávamos a criar aquilo, epá, nós estávamos todos plenamente conscientes, epá, isto pode, isto vão acontecer duas coisas, para já, isto não vai ser um exit, epá, porque é impossível que isto chegue a hordas e hordas de pessoas pelo mero conceito da coisa e outra coisa para que temos de estar preparados é, a partir do momento em que o conceito é irmos para dentro de um estúdio durante aquelas horas e inventar algo sob pressão, epá, vai haver alguns que vão ser uma merda. Pois é, gira é ver os atores tentar safar aquilo. Portanto, nós estávamos plenamente conscientes disso. Até aí estava bem blindado, não é? Porque depois, mesmo que fosse uma merda do vosso lado, depois ias ter um produto fixe a seguir. Epá, tudo aquilo foi uma experiência muito gira e epá, e eterna gratidão à SIC por nos ter deixado fazer aquilo. Mas, mas lá está, eu senti que chegou, chegou às pessoas certas e ao mesmo tempo tenho sempre muita gratidão, falando outra vez do Bruno, porque ele arranca-me um bocado da minha zona de conforto. Eu podia estar a fazer só o homem que mordeu o cão para o resto da vida, mas no entanto é com ele e com o Felipe Melo, por exemplo. Mas tu sozinho não tens o furufuru de fazer coisas, de lançares para coisas novas? Tenho, tenho. Mesmo sem ser alguém a puxar? Sim, sim, tenho, tenho. Tanto assim que a génese da Nespera no cu foi quando nós estávamos numa carrinha na digressão deles do Deixem o Pimba em Paz e houve alguns espetáculos em que eu fui com eles e fiz lá uma parte do espetáculo e de repente nós estávamos a fazer aqueles dilemas em viagem. Epá, e fui eu o tipo que tinha mais a perder, porque é ouvido por famílias de manhã no Homem que Mordeu o Cão, que disse, epá, isto devia ser um podcast, nós íamos fazer isto. E eram eles que diziam, epá, não sei se Portugal está preparado para isto. Eu disse, epá, vamos fazer, vamos fazer. E era um risco tremendo para mim, porque se de repente as pessoas que me ouvem e as famílias que me ouvem no Homem que Mordeu o Cão fossem ouvir aquilo e de repente descobrissem um marco com um pensamento completamente twisted e com palavrões... Sim, do antitóxico como também serás certamente deep down. Eu pensava, epá, isto pode ser uma desgraça total, eu posso perder tudo, é tipo, nem a néspera resulta e tudo o que tenho do Homem que Mordeu o Cão vai tudo com raquio parda. No entanto, aconteceu uma coisa muito gira que foi, muita gente ouvindo o Homem que Mordeu o Cão pensava, ok, eu gosto deste marco aqui das manhãs. Mas gosto do tóxico também. Houve muita gente que ouviu uma vez e disse, ok, eu não vou àquele, mas continuo a ouvir daqui de manhã, isto aqui gosta, ali não. Depois havia pessoas que obviamente gostavam das duas vertentes, mas acabou por ser giro depois aquilo resultava. Mas isso preocupava-te? Ou seja, tipo, já que achavas que tinhas cristalizado uma imagem tua familiar... Epá, eu acho que não. Mas eu acho que isso também só se ganha um bocado com a idade. Ó Marco, mas tudo o que me estás a dizer é que tu tinhas questões e estão todas resolvidas com a idade. O que é que ainda está por resolver, Marco? Não, o que está por resolver... Mas com a idade, esta foi a frase, com a idade, já parece que és um idoso, que és um bocadinho, mas não tanto. Epá, há 50 anos, é muito 50 anos. Eres imenso de cabelo e estás espetacular, zero alopécia, portanto, com a idade não te cai o cabelo primeiro. E o que é que ainda não mudaste ainda? Epá, o que me falta conquistar é um bocado aquilo que eu te dizia há pouco. Incrivelmente, e passados estes anos todos, ainda há malta que olha para mim e diz, é o homem que mordeu o cão e não queremos mais nada dele senão isso. E eu, mas eu tenho aqui uma história muito boa, tenho aqui uma ideia para uma série, tenho aqui uma ideia para uma coisa... Mas é para rir? Não, não é bem. Epá, não. Eres o homem que mordeu o cão. Eu ainda sinto isso. E tenho que aprender, de certa maneira, a estar mais em paz com isso. Mas, epá, mas sinto que coisas como o princípio, meio e fim, de certa maneira aconteceram porque, epá, partiram do Bruno, obviamente. Se não, acho que tu tens que aprender a estar em paz. Acho que tens é que furar isso. E tens furado. Não, continuarei. Continuarei, sempre. Epá, continuarei. Mas sinto ainda que há uma grande pressão para, ok, ele faz isto, deixa-o fazer isto. Vamos deixá-lo. É, está ali. Mas isso é mesmo um feedback externo? Às vezes és tu próprio também que pensas, tipo, será que eu sou mesmo só isto? Será que não tenho mais para dar? É um misto das duas coisas. Mas há genuinamente também esse feedback. Sim, sim, sim. Eu lembro-me de... Sabes, eu não te vejo minimamente limitado. Pronto, mas lá estás, se calhar sigo o teu trabalho de outra maneira, mas... Sim. Tipo, eu acho-te muitíssimo versátil. Muito mais do que... Até podes ser mais versátil ainda. Eu acho que é porque não estás a olhar para a quantidade de coisas que eu tento... Que vão à trave. Que vão à trave, que vão à trave. Epá, pronto, mas continuarei a lutar por elas. Depois tem outro problema que é, não sou muito foçangão, ou seja, vou apresentar uma coisa e as pessoas dizem-me à primeira, hum, não sei eu. Ok, vamos embora. Está bem, e vais assim com as mãos arrastadas. Epá, assim, eu odeio chatear pessoas. Odeio, odeio. Há pessoas que gostam de chatear e de furar e furar e furar e furar até conseguirem coisas. E, epá, eu não consigo. A mim dizem-me... Qual é que sou o top 3 do teu cemitério de ideias que foi à trave? Deixa-me pensar. Olha, continuo a tentar vender o meu filme, não é? Pronto, o filme é um deles, não é? O meu receio com este filme é que, epá, eventualmente um dia irá acontecer e depois as pessoas vão ver e dizer, o que era? Isto? Estes dois anos todos a lutar. Mas já estás a fazer esse pensamento que é pessimista. Tipo, agora eu insisto tanto nisto que as expectativas estão em cima e depois afinal não vai funcionar. Epá, sim, eu tenho esse receio, tenho esse receio, mas ao mesmo tempo estou em paz com isto. Estou naquela de, epá, eu tenho que o fazer, independente do que as pessoas achem depois, tenho que pôr cá fora esta história. Então, pá, do filme? E eu acho que possivelmente tem tudo a ver com esse lado, epá, eu adoraria escrever mais séries, filmes, etc, porque fiz isso muito na minha vida, epá, nomeadamente programas de humor, esses todos que estive a falar, e de repente sinto que o Homem que Mordeu o Cão, que eu continuo a adorar fazer, epá, não me quero sublinhar isso. Para mim é, epá, é maravilhoso mesmo àquela hora eu acordar todos os dias para contar aquelas histórias. Diverto-me muito, epá, diverto-me de estar com eles no estúdio e interagir com os meus colegas. Mas sinto que, de facto, é uma presença tão bíblica na minha vida que, de certa maneira, me engoliu, me engoliu e me tornou, epá, há muitas pessoas, há muita gente, mas muita, muita gente que, epá, não faz a mais pequena ideia de que eu escrevi se quer de spoiler-maniciclopédia ou que o meu começo foi, de facto, ser, trabalhar em rádio e ao mesmo tempo ser guionista. Sim, mas lá estás-te cá também não é, mais uma vez, não é essas pessoas que quererás chegar com outro tipo de... Talvez, talvez. Mas pronto, epá, não estou derrotado, sinto-me muito bem com o sucesso que tenho, mas tenho sempre uma grande inquietação de fazer mais coisas. E tu tens, tu consegues estar sem fazer nada? Eu sinto que há um certo bis carpinteiro, uma certa assadura de nalga, tipo, porque dá uma ideia que... É verdade. Que dificilmente estás sem fazer nada e mesmo, podes tentar estar sem trabalhar, mas estás a publicar, estás a fazer não sei o quê... Toma muitas notas de coisas. Há uma certa inquietação, não é? Há. Porquê? E há um projeto muito engraçado de Salvador Martinha, que ele está sempre a tentar vender, que é um documentário chamado Nuno Marco faz nada. Faz nada. Mas olha, eu via... A ideia do Salvador é levar-me para um sítio paradisíaco... É um documentário de 10 segundos, não é? É um documentário de 10 segundos. A ideia dele é levar-me para um sítio paradisíaco quando não há nada, só para ver o que é que eu faço. E então é, tipo, estudar a minha reação perante o nada. Porém, contradição, porque já é fazer coisa, não é? É, mas, no entanto, a câmara não vai ser muito intrusiva, ou seja, eu não tenho internet, não tenho onde escrever, tenho só que aprender a não fazer nada. Acho uma ideia interessante. Acho uma ideia interessante. Acho giro também. Olha, eu investia. Ele diz que queria um ano disto, fazer um documentário ao longo de um ano e depois... Eu acho que tu implodias passado uma semana. Implodias, tipo, não sei... Mas isto podia ser bom no documentário, não é? De repente as pessoas assistirem a um grande, grande ataque de fúria. Horrível. Aos gritos com o salvador. É, eu acho que ia ser aí que as tuas emoções engarrafadas iam... O Samad saltar de tampa ia ser, pá, uma ecatombe. Ia ser... É isso, é isso, é isso. Mas eu achei esta ideia muito gira. Ele propôs-me isto com um ar sério. Disse, pá, eu durava fazer um comentário que é esse. Normal que não faz nada. Por acaso, olha, digo tchau. Eu financiava. Mas tu não... ou seja, sentes que não... tipo, lutas contra isso? Ou é simplesmente característica tua quando estás em paz de... Não, é incontrolável. Porque eu sou... não quer dizer que elas sejam todas boas, porque não são. Eu diria que a maioria até são mais, mas... Eu sou muito incontinente de ideias. Estou sempre a ter uma espécie de uma diarreia de ideias. E tenho sempre que estar a tomar notas. E muitas vezes isso acontece quando estou de férias, em que devias estar sossegado e haver paisagens. E de repente, ai, 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 tenho que tomar... Depois que és ansioso tens de tomar nota porque tens medo que há Alzheimer, não é? Então tens que escrever logo. Sim, sim. Tenho que escrever logo. Mas tu executas logo também, não é? Mesmo se for assim uma coisa... Epá, não sei. Não sei se executo logo, não. Se tiver assim uma ideia muito gira para uma série ou para um argumento ou uma coisa assim, aí tomo só nota da coisa e depois, noutra altura, desenvolvo. Mas se de repente há uma boa piada para o Instagram ou uma... Fales logo. Aí faço logo, sim. Mas e se aborreste ou aborreste os outros na tua vida? Ou estás constantemente nesse bolício, agora a palavra bolício, ou outra que eu gosto muito corrupiu? Epá, já foi desesperante noutras relações da minha vida. Tipo? Não, o ter esta incontinência e muitas vezes, e nesse aspecto acho que estou melhor, o entusiasmar-me tanto com o trabalho que de repente eu ponho à frente da família, por exemplo. Já aconteceu? Já aconteceu. Uma das... Na minha fase de tristeza, onde é que está o marco das piadas e o real, algum peso dessa tristeza vinha de situações como a dada altura de dar tanta importância ao trabalho que de repente as pessoas que deveriam estar próximas de mim estão meio alienadas e de repente estou a trocar impressões com os estranhos que acompanham a minha obra mais do que com as pessoas que fazem parte da minha vida. Já. E agora não estou a dizer só a parte de me irritar. Não, não. Mesmo falar com as pessoas que gostam do que faço e, portanto, isso foi uma... Foi uma coisa que também me fez. Então tu estavas com as pessoas, mas não estavas presente? Era como se estivesse tipo... Estavas sempre... Sim. Eu, muitas vezes, adiava oportunidades para estar com as pessoas da minha vida porque de repente surgia uma coisa a qualquer trabalho... E lá ias tu. À qual eu dizia logo que sim. É pá, aí é muito chato. E eu agora sinto que estou mais... É a idade! Lá está! É a idade! Não, mas eu estou a sentir o peso da idade de uma boa maneira. Também estou a ter um bocado de crise de meia idade, não é? Porque... Tá. Em que sentido? É pá, no sentido em que... Eu não te sinto nada em crise. Eu te sinto fosforescente. Não, não. Mas quando penso nisso, pensei pá, já não vou viver tantos anos como os que vivi até... Sim. Estás a mais de meio. Estás a mais de meio. Pode acontecer de repente chegar para aí aos 100, mas não acho provável. Não, e até pode existir uma vida eterna de repente. De repente pode haver um... Eu estava a pensar no fixe que era tipo se és a última pessoa a morrer antes da vida eterna, sabes? Sim. O último gajo, tipo... Ah! Depois há vida eterna. Tem que haver um último a morrer. Claro, claro, claro. Estás a ver a merda que isso é. Podes querer, podes querer. Muito chato. Mas sim, davas a dizer, em que é que estás na tua crise? É porque já vais viver menos? Eu acho que é isso e é a angústia de começar a ver que tenho demasiadas ideias e vontade de fazer coisas que não vou ter tempo para fazer. Falece-se, entretanto, é isso? Falece-se, entretanto. Ou seja, neste momento tu já tens um estoque de ideias que estravás ao tempo que tens para viver? Tenho a ideia que sim, mas algumas vão ser más. Algumas vão más. Eu acho que sim. Não tão completamente subdesenvolvidas. Tens ideias até aos 120 anos. É isso que estamos a dizer? Sim, sim. Pá, possivelmente sim. Isso que se produzisses todos os dias. Estás a ver? Estás-me a dizer isso? Eu já estou com ansiedade por ti a pensar. Claro. Claro, claro. Eu também tenho um bocado essa... Mas nem é com a morte. Já é baixo ponto. Posso quinar a qualquer instante. Tenho um bocado a noção de que... É isso. É isso. De repente um projetor destes, pum, aqui à minha frente. Olha a ironia disto. Mais nova do que eu. Mas é. Mas não é só isso. É que depois há um sério de... Eu sou desagentada. Eu vou ter uma morte por despistanço, sabes? Tenho a certeza. Ah, ok. Vai ser tipo... Mas pode ser espetacular. Pode ser cómica, de certa maneira. Mas é uma merda. Vai ser tipo Gaudi. Estás a ver? Ele morreu... Foi o Gaudi, não foi? Morreu atropelado. Sabes, morto de merda. De ir de Salazar da cadeira. Sim, sim. Eu gostava de depois não ser a pessoa que morreu engasgada, tipo, numa semente papoila. Estás a ver? Gostava pelo menos de ter uma... Gostava que a minha morte não suplantasse a vida. Percebes-me um ponto? No entanto, também acho que uma pessoa que trabalha em humor, ter uma morte assim, acho que tem o seu quê de espetacular. Ah, pá, mas será? Eu prefiro, eu juro, se tivesse tipo a engasgar-me, eu prefiro dar-me navalhadas antes de morrer a engasgada, prefiro, pá, morrer à navalhada. Porque acho-me mesmo triste. E acho que uma morte ridícula pode tirar imenso o fervor ao que se fez em vida. Talvez. Mas há uma questão que me inquieta muito sobre pessoas que trabalham em comédia falecerem. Tu tens suficientes fotografias em que estás séria para porem no teu habituário ou não? Já pensei nisso, sabes? Engraçado. Eu tenho muitas fotografias parvas, porque as pessoas, geralmente fotógrafos de revistas e não sei quê, quando apanham um gajo da comédia dizem, faz aí uma careta. E faz uma sobrancelha, não é? Sim, sim, sim. Ridícula, para as um habituário assim. Sim. Com a arte de quem vai mandar umas graçolas. Tenho várias fotografias estúpidas que me foram pedidas por fotógrafos que acharam, ah, pá, faça aí uma galhofa. E o que é que tu fazes quando dizem, agora, por exemplo, dizia-te, faz aí uma galhofa. Aposto que tu ias fazer-te uma coisa assim, não é? Faço, faço, claro. Um tom... Uma mão e queixo, não é? E era-as acima. Não, isso já não, já não. Mas isto também não é nada, ninguém diz assim. Pois não, pois não. Mas há certos cronistas que prometem assar, cronistas assim de... Mas é porque não podem amputar os braços, estás a ver? Não sabem... Mas portanto, eu inquieto-me com isso. Eu acho que não tenho uma boa fotografia de obituário. Não sei se não devia tirar umas fotografias mais sérias. Se quiseres, podemos apontar esta luz depois e eu garanto, tipo, se eu morrer depois de ti, garanto que a tua vontade é compreendida. Tu pensas no teu funeral? Penso, é pá, se eu já devia deixar uma playlist também, não é? É pá, aí que vais, é? Pensas na Banda Sonora? Sim, sim, acho que tem que ter uma boa Banda Sonora. Mas aonde, pá, aonde? Para que parte? Como é que vês a coisa? É pá, é um bocado como no filme Os Amigos de Alex. Não sei se viste, Os Amigos de Alex, de Lawrence Kasdan. Eu gosto muito desse filme. E no início é que dá um grupo de amigos que se reúne, porque um deles morre e depois tem assim uma... um momento de soul searching porque estão a entrar na casa dos 30. Acho que ali é um filme assim mais para trintões. E o corpo sai da igreja ao som de Rolling Stones e do... You can always get what you want. É pá, é um bem escolhido. É pá, está giro. Sim. Uma das pessoas vivem a cena. Eu acho que devia escolher uma coisa giro para esse momento. Mas é que giro... Será que é giro que queremos? Mas é tipo... O meu ponto é que às vezes essa ideia, temos esta coisa idealizada de uma música que me diga... Mas... Qual é que seria uma música que diria alguma coisa? Imagina... Ah, eu gostava... Come on, Eileen. E estás a imaginar as pessoas que cá ficam meio a dançar... Come on, Eileen. Mas de certa maneira isso já não é... Não, os outros não vão querer fazer essa merda. De certa maneira já não é problema nosso. Também. Também é divertido. E a awkwardness também é divertido. As pessoas... Eu adorava. Come on, Eileen. Escreve. É pá, isso é incrível. Isso é um funeral com... Mas eu acho então que as direções têm que ser muito... Temos de deixar quase um caderno de encargos. Sim. Para que as coisas sejam cumpridas e para que depois seja tudo altamente awkward, para isso também fazer parte. Claro. Não acredito que esse gajo... Filho da mãe é obrigado a fazer isto. Tipo, zumba. De deixar as regras escritas, tem que bater palmas, tem que... Claro, claro, é isso, é isso. Claro que sim. Eu gostava de uma palma, não sei. Mas para os Monty Python quando fizeram aquele elogio fúnebre ao Graham Chapman aconteceram coisas incríveis. Tipo, o John Cleese da altura traçou a perna e deu um pontapé na urna das cinzas e aquilo espalhou-se tudo. Adoro. Com um biqueirinho. Pronto, tudo aquilo pensado obviamente. Mas achei isso maravilhoso. Não, mas eu acho que há uma... Para já acho que de alguma maneira na comédia há muita inquietação com a morte. Não sei porque é que... Sim. Epá, porque acho que é daquelas coisas que eu não consigo evitar e portanto mais vale se calhar gozar com isso. Sim. E não sei se não tem a ver com essa sofriguidão de ideias por fazer e que nada é suficiente. Também pode ter a ver com isso. Tu confias no teu talento? Epá, não. Tenho sempre... Acho que tudo vai falhar. Mesmo coisas que eu sei que estão super oleadas. Tipo, eu de vez em quando faço este espetáculo como ser um saco de pancada deprimente e vencer na vida. Que é uma coisa autobiográfica em que eu estou ali a contar histórias. Já fiz aquilo várias vezes. Corre sempre bem. No início... Epá, estou sempre cheio de gases. Super aflito. Angustiada. É gases. Ao menos não é. No meu caso é... Percebes? Nalgas contraídas, lá vou eu. Sim. Materializa-se. Já que me entendes. Materializa-se bastante. Claro, claro, claro. No teu caso não se materializa. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Mas fico muito angustiado porque acho que sempre vai falhar. Acho que sempre vai falhar. E já fizeste aquilo mil vezes. Depois piso o palco e há ali uma energia qualquer naquele momento que é tipo... Oh! Estava a dar gosto de fazer isto. Mas isso irrita-me. Porque com pessoas que dizem... Ah! Sofro imensos esquemas. Mas depois piso. Genuinamente. Estou na boa. Estou no meu mundo. Estou no meu habitat. E para mim ainda não é assim. É suprimento. Ah! Vou cagar. Vou cagar. Estou a entrar. E continuo até ao fim a querer vir-me. Mas grande parte das pessoas que eu conheço têm esse tipo de nervos. Houve uma coisa que eu e o Ricardo de Araújo Pereira fizemos durante uns tempos e temos vontade de fazer mais vezes, mas as vidas depois não permitem isso. Foi um espetáculo a que nós chamámos dois indivíduos muito queridos do público português e conversam sobre temas. Giro. Estão os nomes longos que o Ricardo gosta? Nós não temos nada. Vamos para um palco sem nada. Sem nada. Só umas cadeiras. Vai ser só. E há um boião onde o público deposita temas lá para dentro que gostariam que a gente falasse. E depois aquele boião é-nos trazido e então estamos a tirar... Ora bem, vamos falar sobre rabos. Ok. Gosto. E depois estamos ali a dizer tudo o que nos ocorre sobre rabos durante um bocado, até esgotarmos o tema e depois tiramos outro papel e continuamos. Honestamente, acho fácil até para vocês. Acho que acho fácil porque eu sinto que tu és... Tu consegues ter, tipo, aí três trivias sobre cada tema. Já, eu agora dizia, sei lá... Mas há momentos em que a gente tira um papel, dizemos duas ou três coisas e depois isto não vai a lado nenhum de facto. Vamos tirar outro. Sim. Mas todas as vezes que a gente fez isso correram bem. No entanto, lembro-me da última vez que fizemos isto. Já não sei onde é que foi. Vila Lecona, acho eu, no cineteatro. E andávamos os dois, pareciamos baratas tontas lá atrás, tipo, mas porquê? Porquê isto? Onde é que isto vai? Onde é que isto vai? E a nossa agente, Ana Bela, a cascar-nos e a chamar-nos nomes, tipo, seus isto, seus aquilo, como é que vocês vão fazer isso? Vai correr bem? Já sabem que vai correr bem, porque é que estão com essas porcaria? E nós estamos ali desesperados às voltas, angustiados com aquilo. Mas desculpa, deixa-me só bater um pouco mais na tecla de tu não confiando no teu talento, tipo, em que é que isso é incapacitante? Boicotas aquilo que estás a escrever e pensas isto está uma... é que eu sinto que tu até, com a idade... Não, mas na escrita eu sempre fui muito perfeccionista. E pá, sobretudo para a rádio, tem ali o texto à minha frente e, portanto, estou, embora improvise depois por cima daquilo que está escrito, mas tenho a preocupação em que a frase tem que soar mesmo bem, tem que fazer mesmo o efeito cómico certo. E às vezes, como tu sabes também, pá, às vezes é só uma ordem de palavras que resulta melhor de uma maneira do que de outra. Às vezes nem sabes bem processar porque é que uma frase fica melhor dita de uma certa maneira do que de outra. Mas perco algum tempo com isso, angustio-me muito. Mas consegues, tipo, acabar um texto e dizer isto está bom, isto aqui está, olha, não podia ser melhor porque tive o limite do bom. Já me aconteceu e depois vou para o ar todo contente e acontece desgraça total e completa. E também já me aconteceu ir à rasca a pensar isto não é nada, isto não é nada, isto não é nada... Mas há uma explicação para isso, ou seja, quando tu vais inseguramente com um texto que achas que não é nada, estás a defendê-lo muito melhor. Porque sabes, é tão mau que eu vou ter que defender isto de uma maneira espetacular no ar. E então começas a dar tudo para aquilo funcionar e de repente transformas aquilo num êxito. Quando vais com um texto, este está muito bom, pá, o relax é tremendo e sai tudo mal, sai tudo mal. Já tem acontecido isso. E há uma das coisas que vais assistir na comédia. A desgraça completa também não é, ou seja, o pior cenário possível também não é assim nada de especial, pá, não. Pelo menos, sei lá, não é um, como é que se chama, um despiste como em palco. Talvez. Que de repente é um silêncio insurdecedor que seca. Sim, 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 sim. E pá, já me aconteceu. Por acaso não aconteceu. Já já aconteceu em palco o silêncio insurdecedor. Mas em espetáculos em que as pessoas pagaram para me ir ver, ou seja, aí as pessoas já vão com uma predisposição para se rir e conhecem-me, portanto, o ambiente é bom à partida. Há uma empatia das pessoas logo à partida e depois é contagiante. Depois eu fico contagiado por ela e aquilo corre bem. Agora, já me aconteceu ir fazer os famigerados eventos da empresa. Ah, sim. Em que de repente cai isto de paraquedas e aí entram aqueles em que é de surpresa que dizem isto vai ser surpresa para as pessoas. Já aconteceu. Muitas vezes isto é surpresa. As pessoas não sabem que é você que vem. E abre-se a cortina e a reação é nula. Pessoas de fato assim. Não estão assim tão doidas para me ver. Algumas estarão, outras não. Sim. E então é horrível. E já passaste de secura? Já, já, já. Histórias que eu me lembro que funcionaram muito bem noutros sítios e em espetáculos que eu fiz. E, de facto, estou ali a dispará-las e o silêncio é total e completo. Sim, e começam a cair lagos. Tu continuas a falar, mas começam... Não, é pá, começa a ficar com umas securas, pá, a boca começa a secar. É terrível, pá. É terrível mesmo. Já me aconteceu assim algumas vezes. E às vezes nesses eventos metem-nos em sítios que nem sequer... Não é uma escalada para o lodo, ou seja, é muito difícil de salvar. Quando começas numa escalada de Shenzhen... Houve um correu mal desde o momento em que eu pus os pés. É pá, porque foi um evento numa empresa no Convento do Carmo. Não havia cadeiras. As pessoas estavam a tomar uns coquetelos em umas mesas improvisadas. Estavam longíssimo do sítio em que eu estava. E eu disse, é pá, era giro eu ter um palco. Eu acho que seria muito desconfortável se as pessoas não estão sentadas, viradas para mim, para ouvir e não sei o quê. É que uma coisa é uma pessoa ir tocar música sem desprimir para os músicos, mas eles podem estar a tocar e as pessoas podem estar a tomar os seus copos e estão a ouvir e está tudo bem e não sei o quê. Sim, sim. A comer a pé. Estão tipo... Agora, quando estás a contar histórias, estás a querer que as pessoas prestem atenção ao que estás a dizer. E é pá, eu lembro-me que isso foi desastroso porque eu pedi um palco e tinha só uma espécie de... Um pulpitinho da pizza. Era uma paleta daquelas coisas de madeira para onde eu subia e tinha um microfone em cima. O som estava péssimo. Eu só ouvia a minha voz assim... As pessoas estavam longíssimo. Umas estavam de costas, outras virávamos assim e foi super angustiante. E é daqueles em que o som era tão mau, o ambiente era tão mau, nem se percebia bem o fim, então tive eu que assinalar o final livre e pronto. E depois está assim... E pá, nem houve palmas. Acho que houve muitas pessoas que nem perceberam que estava a acontecer uma coisa. É incrível, mas é verdade. Acontece muito este tipo de situação. Adoro, adoro. Mas repara, isso é um ato falhado mesmo, não é? Para organização. Sim, sim. Mas eu fico doente com isso. E pá, depois eu vou lá para dentro assim... O que foi isto? O que foi isto? E depois há quem me diga, pensa no dinheiro, pensa no dinheiro... Sim, sim, sim. Eu percebo, eu percebo. E pá, mas eu fico doente mesmo assim. Não consigo só pensar no dinheiro. Mas eu normalmente quando é assim em género, eu antes de entrar estou a pensar... Por que não canalização? Por que é que eu estou aqui? O que é que eu fiz à minha vida? Que sequência de escolhas infelizes é que me trouxe aqui? Sim. Por que é que eu estou aqui? Tenho que ir cagar? Falta dois segundos para entrar em direto. Tenho que ir cagar. É verdade. Vou ter que agora contrair. É sério, eu normalmente tenho sempre assim uma espécie de mini crise existencial. Juro-te. E depois falo com pessoas como tu. Santinha. Não faz mal, não faz mal. Não faz mal. É que eu vi só assim... Parecia um pum, não era? Parecia um pum, parecia um pum. Mas é que eu pensei, o que é que foi isto? Parecia um punzito. Põe aqui a venda que está ali. Tranquila, tranquila. E se fosse um pum, também podias... Claro, claro, claro. Isto é um cal seguro e está arrejado até. Pum, não é Covid. Exato, exato. Não se apanha com vida em pus, pois não? Era uma pergunta que me assolou. Pois. Ou seja, não sei que partículas, não sei, não sei como é que... Exato. Mas o que é que eu ia dizer? Já não me lembro. Agora perdi um bocado um pouco de raciocínio. Onde é que eu estava? Ah, estavas a falar de o que é que me levou até chegar aqui... Nada, não é? Ah, não, já sei. O que eu ia dizer é que depois falo com pessoas como tu, ou como o Ricardo, que já esteve nesse lugar e que me tiram um bocado da esperança. Porque vocês já têm este caminho todo trilhado e ainda dizem... E as pessoas ficam a achar que é número sem imaginarem que isto é nerva mesmo uma pessoa. É nerva? Mas eu acho que é bom sinal ao mesmo tempo. Se tem nerva é sinal que tu te preocupas com isso. É sinal que... Mas há um nível saudável de nervos, não é? Não sei se há, mas já não sei. O que é que te põe ainda muito, muito, muito nervoso? É pá, eu acho que é mesmo... Pode ser do plano pessoal também? Ah, agora não apenas nos espetáculos. Não, é tipo, o que é que te põe muito nervoso? No geral, na vida. Sim. É pá, eu sou uma pessoa que acha sempre que vai falhar alguém com alguma coisa. Isto é uma coisa que eu falo muito na terapia. Sinto sempre que, se estou num sítio, estou a falhar alguém que está noutro e que estava a contar comigo. Depois estou com a pessoa que está nesse sítio, sinto-te a falhar e isto é uma coisa, é pá, tremenda, da qual eu às vezes não consigo bem livrar. Porque não és Deus, não é? Porque... E acontece-me, carrega assim uma espécie de uma culpa em cima, constante. Ai é? Isto agora ficou negro. Não, 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 eu achei super interessante. Sim. Então me espera, mas... Ou seja, não tem a ver, tipo, se estás no trabalho sentes que tem falta com o ser pai ou vice-versa, ou não é nessas dimensões? É um bocado isso. Estou a trabalhar, sinto que estou... em alguns trabalhos, pronto. A rádio não, toda a gente sabe que eu estou na rádio àquela hora, é uma coisa que está estabelecida, é o meu emprego, por assim dizer. Mas às vezes acontece coisas assim que fogem um bocado à rotina e eu penso, ok, para eu estar aqui estou a falhar com alguém que está aqui, estou a falhar com o meu filho. Será que eu hoje tinha que ir buscar à escola? Meu Deus, o que aconteceu? Porque já aconteceu eu estar a fazer um trabalho num dia em que era suposto eu ir buscar o meu filho à escola. Isto é daquelas coisas que vão formando uma culpa tremenda. Que acontecem, no entanto, não é inédito. E portanto, eu dou para mim às vezes a carregar muitas culpas de não ser o melhor dos pais, de não ser o melhor dos namorados, de não ser o melhor dos filhos. Mas sendo que ninguém te cobra, ou seja, calha ou perdeu a rodear-te de pessoas que te cobram as tuas faltas? Muitas vezes ninguém me cobra, mas às vezes eu crio essa própria pressão para mim próprio, é incrível. Já houve uma altura em que me cobravam porque era verdade. Eu às vezes descobrava, tinha a vida completamente numa desorganização tremenda, só que depois tentei melhorar. E agora, no tentar melhorar, estou numa fase em que acho que estou sempre a falhar com alguém. É? É incrível. Ainda agora? Sim, sim, sim. Tipo, agora estás aqui, olha, a mim não me estás a falhar. Obrigada, Marco. Aqui não estou a falhar, mas estou a pensar assim, espera aí, hoje não vinha a ir buscar o Pedro à escola. Deve era eu. Não, não, hoje é mãe. Ok, ok. Mas vivo numa inquietação tremenda. Mas acho que estás a falhar em coisas logísticas ou de presença de afeto? Nas duas, nas duas vertentes, sim, sim, sim. Ok. Se, pá, muitas vezes, se estou com o meu filho, estou a pensar, pá, será que estou a falhar? Tinha combinado alguma coisa com a minha namorada. Se estou com ela, penso, será que estou a falhar com o meu filho? Depois às vezes penso, será que estou a falhar com a minha mãe? Devia ter faligado à minha mãe. Ou seja, vivo numa... Então nunca estás inteiro? Tipo, nunca estás inteiro... Sabes? Tal coisa de estás entregue e rendido. Tenho momentos em que estou inteiro e rendido. Mas há sempre um pequeno momento às vezes em que eu me lembro. Espera aí. Será que... Porque já... Lá está. Isto são traumas um bocado do passado. Coisas que eu fiz por melhorar e que agora entrei num modo de... Espera aí. Será que... E se eu estou a falhar agora? E se eu estou a falhar como falhei há uns anos? Será que... É... Ok, ok. E porque quando falhaste no passado deu cocó, o chamado deu cocó. Deu cocó, deu cocó. Sim, sim. E não estarás porventura a referir-te à tua separação com Ana Galvão? Sim, sim. Não sei se quer falar sobre isso também, não quero os carafonchar. Não só com Ana. Eu casei duas vezes. Até porque tu tens separações super bem-sucedidas. Sim, sem dúvida. Sem dúvida que sim. Mas sei que em ambas as separações dos dois casamentos que tive, deixei que o meu universo se apoderasse de mim e trabalho e pronto. E portanto eu, como tive essas duas situações, eu passo a minha vida a pensar, epá não, não pode ser, não pode ser. Eu tenho que atinar, tenho que atinar, não posso aceitar tudo, tenho que estar atento às pessoas de quem gosto e por vezes isso transforma-se numa espécie de pressão que eu faço em mim mesmo e que não sei se é inteiramente salutar. Às vezes pode ser contra-producente, não é? Pode sim, claro. Porque depois no meio desse stress todas as vezes posso não estar a dar a devida atenção a toda a gente. Não, e imagina, se estás sempre em falta é porque não tens bem definidos a dedicação saudável a cada uma das coisas. Se achas que estás sempre a falhar com qualquer uma delas é porque essas fronteiras ainda não estão muito definidas. É verdade, mas muitas vezes lá está, são tudo construções, receios que eu tenho cá dentro, não é? E são coisas que eu consigo, que conseguem-me irritar mas ao mesmo tempo penso, epá, de facto a mente humana é uma coisa inacreditável. Sim. Que coisa tão neurótica e tão estranha. E mas tu, por exemplo, com o trabalho, eu sei que pronto, sendo tu um bocadinho bis carpinteiro, pode-te dizer workaholic ou não? Epá, talvez, mas mesmo assim eu acho que nos últimos tempos tenho conseguido fruir dos momentos em que nada está a acontecer e estou só tipo a ver um filme sossegado. Mas ainda não sentes a pressão de produzir, tipo ah, já não digo nada ao Instagram. Género, se não tens aquela coisa de ah, agora tenho que publicar. Epá, acho que estou a perder isso. Acho que estou a deixar cair essa pele e estou a sentir que está a sair. Boa, boa. Deve ser da idade. Que é a conclusão. Porque tu sentes essa entrevista toda. Acho que isto é um clichê mas de facto quando chega o 50 é uma, epá, é um marco tão Paaaaam 50, que de repente começas a reavaliar coisas no fundo. Ok, então, e se eu te perguntar, tipo, o que é que queres mudar que ainda não conseguiste, dirias isso, da sensação de estar sempre a falhar? Acho que é isso, acho que é isso. Muito apropriada para este programa. Acho que tenho que fruir de todos os momentos sem pensar que estou a falhar, é boa, sem pensar que estou a falhar com alguém. E de facto tentar, obviamente, não falhar porque... Mas eu acredito que tu neste momento já não estejas a falhar com ninguém. Tipo, se tens a vida orientada, não é, e as coisas, não é, e és um bom pai, ninguém lhe diz o contrário. Neste momento já és tu a navegar à bolina. Não sei, mesmo assim há coisas que me inquietam. Muitas vezes questionam, será que eu sou um bom pai? Será que estou a fazer as coisas certas? A maioria dos dias achas que és? Muitas vezes sinto que estou num braço de ferro com o TikTok. Acho que muitos pais can relate. Pois, 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 é verdade. Mas, epá, tento ser, mas sinto sempre que posso não estar a fazer tudo inteiramente bem. E, epá, tal como na parte do espetáculo... És o pai disciplinador, não? Não, não, epá, tento ser, mas, epá, não... Sem sucesso. Mas, obviamente, zango-me, mas depois também me passa depressa e, se calhar, devia ser mais, devia durar mais. O meu estado zangado devia durar mais tempo. Pois, estou a imaginar o tipo, vai-se embora depressa. Depois também ficas cansado de estar aborrecido, não é? Deve-se fazer um... Ai! Pois já foi. Mas isto até fora da esfera paternal. Epá, quando eu me chatei com alguém, quando alguém me faz alguma coisa que eu não gosto, passados uns meses, eu já me esqueci sequer o que é que essa pessoa me fez de mal. Sim, sim, sim. Eu também sou assim, por acaso. E então vou-lhe falar muito bem, mas a pensar... Havia qualquer coisa. Esta pessoa fez-me aqui uma sacanismo qualquer. Mas o que é? Não me lembro. E depois penso, epá, não me lembro, tudo bem. Sim, sim. Percebo. Mas isto acho que é bom, por acaso. É tipo uma reciclagem boa. É não guardar rancor, epá. Sim, sim. Acho que sim. Mas percebo. Há algumas pessoas que merecem rancor, epá. Há situações em que são coisas que são insanáveis e inesquecíveis. Mas depois há outros pequenos casos que de facto pensas, esta pessoa fez-me alguma coisa, mas não me lembro o quê. Está bem. Siga. Para quê? Estar agora aqui a empatar. Sim, porque também é um trabalho muito deprimente. Não é? O que é que poderá ter? Exato. O que é que poderá ter? Ter a ter um fecheiro. Ora bem, vou parar em alfabética. O que é que este fez? Dissabores. Exato. Um arquivo chamado Dissabores. Sim, sim. Percebo. Percebo. Não sei se queres falar sobre isso, mas também é na boa. Eu sei que agora estás muito feliz com a Moçadora Fanfa. Muito bonita. Muito jeitosa. E eu sei que foi um caminho sinuoso, não é? Sim. Que começou no bicho de formas de treinamento pública. Pois foi, pois foi. Eu queria saber, não sei se queres falar sobre isso ou não, se tiveste alguns dates pelo caminho que correram menos bem. Porque eu não te consigo imaginar engatatão, sabes? Não, não, não. Aconteceram umas coisas, mas depois simplesmente deixaram de acontecer. E aquilo que eu dizia ao Bruno no bicho era a mais pura verdade, porque o Bruno tinha muito aquela teoria. e aliás o Filipe Melo também tem um bocado esta onda. E pá, nós somos umas pessoas que sentem que quando é para acontecer, é para acontecer. E o Bruno dizia, mas vão se divertindo pelo meio. Vão degustando. Dá alguma razão. Vão degustando. E pá, sim, é verdade. Mas se não és tu, não é? Mas isso provoca um vazio muitas vezes que é muito interessante num momento que é tipo ah, uuuh, e depois a seguir. Não, mas o ponto é, para tu saberes quando é para ser, é para ser, tens que lá ir. Ou seja, tem que haver um durante... Pois, pois, pois. Tens que, não é? Sim, sim, sim. Dar o corpo para as balas. Tens que tentar, uuuh, uuuh, depois logo a seguir. Mas a dada altura eu pensei, pá, não. Agora vou... Mas tu foste à guerra, não é? Para chegar na tua fanfare foste à guerra. Sim, mas pelo entanto mete-se o Covid. É muito incrível pensar que foi durante o Covid que de facto conheci a Teresa. O enquadramento mais bizarro de sempre para conhecer alguém. Então, mas como é que és tu a mandar Charminho? Não consigo... Não sei. Acho que mais uma vez sou eu a ser eu. Eu tenho... O facto de eu ter uma carreira pública e dizer umas coisas que as pessoas... Poupa muito trabalho, não é? Sim, porque as pessoas já têm uma ideia muito formada, mas pode não ser bom, não é? Sim, mas ao mesmo tempo há muito trabalho que já está despachado, geralmente, não é? Porque as pessoas já sabem quem eu sou. Sim, tu tens uma descrição de Tinder de 25 anos. A minha carreira é uma descrição de Tinder, não é? Exatamente. No fundo, é isso que acontece. Agora, o que é muito interessante neste caso específico da Teresa, e sem entrar em muitos detalhes, porque ela é muito privada e eu também não vou querer agora estar aqui. Claro. Mas a Teresa viveu muitos anos fora e trabalhou em Inglaterra muitos anos e, portanto, ela estava muito deslocada de todo o universo da cultura popular portuguesa. Ela não sabe quem são a maioria das pessoas e também sabia vagamente quem eu era. Ah, isso é tão bom. Portanto, só pelo facto de me ter visto no bicho a dizer aquelas coisas, foi isso que atraiu as minhas conversas com o Bruno. Porque, de resto, ela não sabia bem sequer… Isso é bom, não tinha nenhuma ideia cristalizada sobre quem, não é? E isso foi muito interessante e muito refrescante, na verdade. Mas acredito que tenhas tido alguns tiros ao lado, mesmo, Género, desde as tuas separações, tiveste alguns tiros ao lado? Alguns ao lado, outros menos ao lado, mas ficavam por ser todos ao lado. Até ser, é ao lado, não é? Até ser, é ao lado, sim. Sim, sim, sim. Mas as coisas acabam sempre com uma… ou seja, há muita gente que o fim das relações é sempre uma coisa… depois ficam sem falar às pessoas e eu acabo… Tu consegues acabar em um bom, não é? E continuo, sim, sim, a falar com as pessoas na boa. É esta minha natureza durso de peluche humano. Pois é, mas olha, isso é muito… é ótimo. Aliás, sabes que eu achei que esta minha natureza durso de peluche humano era o que ia fazer com que ninguém fosse querer sair comigo. E eu lembro-me que foi o Alvin que me apresentou a Teresa, o Fernando Alvin, e disse, é uma minha minha que adorava conhecer, tipo, acho que vocês fazem um match incrível e ela gosta de ti. E a primeira coisa que disse o Alvin foi, mas gosta de mim como quem gosta de um urso de peluche, não é? É isso. E o Alvin respondeu apenas enigmaticamente, creio que não. E pronto, e assim foi. Mas sabes porquê? Porque eu acho que, lá está, falou-se muito disso no bicho, não precisamos de requentar o tema, mas há um… Tu espicaças um lado nas mulheres que é resverso maternal, que às vezes é meio complexo de édip, meio que se funde com uma coisa esquisita de quer tomar conta de… Sim, sim, sim. Eu recebia muitas mensagens assim naquela altura. Eu recebi, fui muito… pá, tive mensagens muito hardcore naquela altura do bicho. O Bruno está sempre a dizer, ah, quem é amigo, quem é… É verdade, é verdade. Houve mensagens muito intensas, sim. É um fato. Pois, mas lá está, é uma via. É a via de… sim, de buscar fogos biológicos nas pessoas. Exato, exato, exatamente. Olha, Sr. Nuno, deixa cá pensar. Tiveste assim algum hobby… pá, que foi novamente ao lado, tu agora olhes para trás e pensas… O quê? Escalada? Que ridículo? Que absurdo? Porquê? Houve uma altura da minha vida, não há muito tempo, em que eu achei geocaching é giro. Ei, a sério? Ah… Não te saquei a app? E na mesma faz o sexo. Sim, é possível fazer sexo e geocaching, até ao mesmo tempo. Até ao mesmo tempo, sim. Não, mas eu achei giro aquele elemento de caça ao tesouro. Espera, mas para quem não sabe, tenta resumir de uma forma que não desinterescença por dentro. Com essa boca, podes ter ofendido pessoas de geocaching, eles levam muito a peito. Pessoal de geocaching, gostamos de vocês. Eu fiz geocaching e fiz amor. Não, mas é assim, tem coisas giras. Explica lá… Aquilo é muito giro, o geocaching é muito giro. Onde se deixa um tesourinho. Há tesouros escondidos por todo o lado, nesta cidade, no país e no mundo. E há uns mapas, umas aplicações com um mapa, que te indicam mais ou menos onde é que essas coisas estão. Portanto, tens que ir lá e escarafunchar no sítio, até encontrar-nos uma pequena caixa onde está isso, e lá dentro realmente está um papelinho e assinas, porque descobriste aquilo. Assinas e tens de deixar lá outro tesouro, não é? E partes para o próximo. Sim, sim, sim. E que tesourinhos aí deixas? Não, não, por acaso nunca deixei nada. Simplesmente assino. Ok, mas levas o tal lá dentro e bases? Não levo nada. Por exemplo, há uma caixinha no meu bairro. Está lá escondido num sítio. Foi a primeira que eu descobri na minha vida. Abri, tirei de lá um papelinho assim, uma tira muito grande, assinei o meu nome. E quem é que era o loser de cima? Não faço a ideia. Mas espera, estou a brincar, não é nada losers. Não é nada losers, estou só a dizer isto para ignorar-se. E isto vai gerar um polémico. Ah, mas o quê? É uma coisa muito fervorosa o Jorge Caixas? Sim, as pessoas levam muito a sério e eu acho muito giro. E eu achei genuinamente... Mas o que leva-te a sítios bonitos do... Exatamente, muitos deles estão em paisagens maravilhosas. E eu achei giro fazer aquilo com o meu filho, porque é um passatempo de pai e filho. Mas foi um fiasco tremendo. Lembro que houve um fim de semana em que eu disse ao Pedro Vamos fazer geocaching? E ele, vamos! Aí vamos nós. Tuca, 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 tuca. Fomos até a um sítio onde parecia que havia uma coisa. Procurámos, 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 procurámos. Depois daquilo tem umas pistas na aplicação. Tens de raciocinar. É tipo uma senha. E há meio a skate game merda. Sim, sim, sim. Nas alturas não sei o quê, não sei o que mais. Alturas é quando ele dá para cima. Adivinhas? Sim, sim, sim. Já estou a suar, eu dei. Já mando vibes de pen e paper e já estou... Não, mas é muito giro. Nunca percebo nada. E então o que aconteceu foi que eu e o meu filho procurámos, 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 não encontramos. E o Pedro, estou cansado, quero ir para casa. E eu, ok, vamos só tentar mais um. Está aqui outro perto. Vamos a isso. Lá vamos lá. É pé? No caminho, começa a ler, porque depois tem reviews dos sítios feitos por pessoas que já lá estiveram. E nesse para onde a gente estava a ir a pé, estava uma mensagem que dizia cuidado, ninho de vespas. E eu viro para o pé e digo, vamos para casa. Nunca mais fizemos. Nunca mais fizemos. Vamos para casa. E depois sentaram-se no sofá e pensaram, é que isto também é interessante. Mas na essência aquilo é muito engraçado para fazer com o filho. Irmos à partida, à descoberta e procurar. Na essência não. É na narrativa. A ideia, o idealismo da coisa é fixe. Agora, o teca-teca, teca-teca e depois é mais para aqui ou é mais para aqui. Onde é que será isto? Não sei. Mas há um lado giro naquilo. Mas às vezes as coisas estão muito escondidas e eu já não tenho consciência nem tempo. Ok. Em termos de desporto? Desporto. Só havia uma coisa que eu adorava fazer e ainda gosto, que é de nadar. Eu adoro estar na água. Eu, se puder, estava sempre na água. Sempre. Com tanga? Com... Não, tanga não. Sunga? Com aquela espécie de boxer. Aquele calção. Não, não vou com aquilo tudo apertado, não. Para a água. Mas, depois, qual é a desvantagem desses que têm um elástico e umas cordas que às vezes estão mal atadas? É que muitas vezes quando vens ao cima aquilo desce. Isso é péssimo. Como assim? Como assim? Ah, quando está largueirão? Sim, sim. É que eu gosto do calção largueirão. Parece ser uma cueca de rede, ou não? Tens uma cueca... Mas agora estão a fazer uns fatos de banho sem essa cueca de rede por baixo. Ok, mas fica tudo... Está tudo assim meio ao badalão. Ah é? Sim, sim, sim. Mas isso dá jeito. É verdade. Mas a cueca de rede também é meio confusa, ou não? Na areia... A cueca de rede... Como que... Pesquiaça. Pesquiaça. Não é? Pesquiaça. Imagina... O rabo fica quadriculado. É estranho. É estranho. Mas sim, mas gosto muito de água. Gosto muito. Fiz natação há muito tempo. Adorava. Mas sim que já faz parte do passado. Porque já passou? Eu tenho uma boa história de natação. Eu comecei a fazer natação... Comecei a aprender a nadar mais ou menos tarde. Epá, tinha aí 12 ou 13 anos. E foi no Benfica, na piscina do Benfica, que era mais perto da minha casa. Por isso fui sócio do Benfica por proximidade de casa. Porque eu nunca liguei muito a futebol. Ok. Mas o meu pai era do Benfica e fico muito orgulhoso. E a minha mãe também. Gostava muito que eu fosse sócio do Benfica, mas eu nunca percebi de futebol. Lá está. E então fui ter aulas de natação e aprendi muito rapidamente a nadar. Fui lá sem saber nada. Tanto que a primeira aula foi horrível. Porque a professora que estava lá disse-me, então o que é que sabes fazer? E eu, nada. E ela disse, é sério? Não sabes mesmo nada de nada? E eu, não, vim cá aprender para nadar. E ela, não, não pode ser. Flutua aí de costas. E eu, não vou morrer. E ela, não, não, vai lá, vai lá. E eu, então pus-me de costas e ia morrendo afogado. E eu, alto, tipo... E pronto. E então ela disse, ok, então vais ter que ir ali para aquele lado. Para os pequeninos. Claro. Para tudo, uma alta muito pequenina e eu o maior. Mas eu diria que, epá, em uma ou duas aulas aprendi os básicos de nadar e não ir ao fundo. E sempre com os pequeninos. Tu és sempre aquele menino especial, não é? Exato. Num é dos mais novos. Mas pronto, depois, muito rapidamente passei para as outras pistas das pessoas mais da minha idade. Ok, ok. E estava super feliz com isso porque sempre fui muito atado no que toca a desporto, nunca cheguei à bola e era mau a ginástica. E de repente havia ali uma coisa em que eu me sentia bem e nadava e gostava. E então lembro-me de um dia sair da piscina do Benfica cheio de mim, tipo, já sei nadar. Estou um toro. Isto é uma sensação incrível. Ia com um colega meu de escola e eu ia super feliz e confiante e estava a desabafar com ele sobre o quão incrível era saber nadar e não sei o quê. E estava tão dentro da minha felicidade de nadar que não vi que à minha frente havia uma placa daquelas que indicam direções, uma chapa na segunda circular, onde eu passei na segunda circular. E eu estava a falar com ele e eu sou hoje de dizer, cuidado, mas já não fui a tempo, porque fui com a testa à chapa. E eu fiquei tipo, fogo. De facto não adianta eu ter uma pequena vitória da minha vida porque isto é o que eu sou. Eu sou o gajo que vai marrar. O universo encarrega-te de te manter humilde. Sim, sim, sim. Eu sou o gajo que vai marrar com as cornes numa chapa de ferro e podes não acreditar no que aconteceu a seguir. Mas, pá, continuamos a andar. Eu super atordoado. Tipo, ele assim, mas estás bem, estás bem. E eu, pá, toma, não estava nada à espera daquilo. Já vi, isso é incrível. Continuamos a andar e não é que bate segunda vez noutra mais à frente. Ele dizia assim, mas o que é que se passa contigo? É pá, foi... Mas deixaste de ter visão periférica? É pá, não sei. Estava a falar com ele e estava entusiasmado e bati duas vezes numa chapa, em chapas de indicações. Tadinho. És uma pessoa acidentada. Também sou um bocadito. Sim. Mas já cais muitas vezes. Eu caio muito, sabes? Para cair não, mas... Não, tens um bom centro de gravidade. Mas uma coisa que me está sempre a acontecer, que é estúpida, é... Imagina, no inverno estou com um roupão e tem... O roupão tem argolas, não é? Aquelas argolas. Prende-se na porra da maçaneta. Nas maçanetas da porta. Sim, sim. E eu... É pá, fogo! Mas porquê? E lá vou eu para trás. Então o que é que eu decidi o ano passado? Aquilo continua a acontecer-me e eu pensei... Pá, que suiço. Vou em frente. Vou arrebentar com esta merda. E pá, e então... Não tenho argolas no roupão porque rebentei-as todas. Mas isto é preciso um esforço grande. É pá, sim. Rebentar com as costuras do roupão. Porque fiquei preso na porta e pensei... É pá, não, não me vais obrigar a voltar atrás. E então estava tão irado... Estás a ver? Lá está a fúria. De vez em quando também consigo ter... Sim, sim, sim. Isto para mim é um bom saltar de tampa. É arrebentar-se com o roupão. Fui em frente. Até aquilo fazia de jeito... Trac! E seguia em frente. Tipo, não quero saber. Não quero saber. Portanto, agora há tu a coisa do roupão sem argolas. Não está presa nada. É bom porque até vinca mais a cintura numa zona que te favorece demais. É isso, é isso. É isso. É isso. Ai, que maravilha. Olha, temos de terminar, que já levamos aqui muito tempo de conversa. Sabes que este podcast é patrocinado para a Delta Q. Sim. Que te pediu para tu escolheres uma ONG com que te identifiques e para a qual eles vão doar 500€. O que vai ser? Olha, eu decidi escolher a Operação da Isvermelho porque já trabalhei com eles, já tenho sido embaixador de várias campanhas deles e porque vi coisas a acontecer com os meus olhos que eu não pensava que fossem possíveis na aula de pediatria do IPO. E apercebi-me do poder daqueles profissionais da comédia. E aí a comédia consegue ser de facto uma coisa com um poder curativo tremendo. E lembro-me deles, dos doutores palhaços, que são tudo, é malta que tem formação mesmo de chapitôs e de circo. São pessoas que sabem o que é que estão a fazer e que têm uma grande noção das coisas. E lembro-me deles estarem em frente a uma miúda que estava doente e estava tão triste. A imagem que eu tenho é que a miúda parecia preto e branco. Há uma pessoa que parece estar preto e branco. E estava super triste. E eles foram ter com ela e fizeram toda a espécie de truques incríveis de fazer desaparecer e aparecer narizes. E ela não reagia. Ela estava sempre, sempre super triste. E eu pensei, até onde é que eles vão com isto? Mas eles não desistiram, não desistiram. Foram sempre em frente, sempre em frente, sempre em frente. E ela ganhou cor. Foi uma coisa surreal que eu não me ia esquecer. Ela ficou... A Sandra não conseguiu evitar rir-se e foi missão cumprida. E eu acho que eles fazem estas coisas todos os dias da vida daquelas pessoas. É isto. Enquanto que nós... Eu nunca falhei a nenhum convite de ir à aula pediátrica do IPO. Mas é daquelas coisas que tu pensas... E agora, pá, deve ser tão triste aquilo. Para aquelas pessoas não há isso. É pá, não há tristeza. Para eles é um lugar bom. É um lugar onde eles podem fazer a diferença. E eu fiquei tão contagiado da vez que estive lá com eles. É pá, para mim é sempre um prazer quando me chamam para ir lá e vou na boa. Eles fazem um trabalho incrível. E, portanto, é ótimo não só estar com os miúdos que estão lá, mas é ótimo estar com eles a fazer aquilo e ver a arte deles e por vezes participar. Que às vezes já aconteceu quando estou com eles ser alvo das traquinices deles. E os miúdos riem-se à brava e pronto. E eu sou um bom público de magia. Quando eles fazem aparecer e desaparecer nariz vermelhos nas mãos, eu estou mesmo tipo... Uau! Uau! Como? E, portanto, vai para eles. Acho que é uma instituição que merece muito. Combinado e concordo. E vamos deixar também a informação do nariz vermelho aqui em baixo para poderem doar também, canalizar a vossa generosidade. E, por fim, temos aqui uma máquina da Delta que é para te oferecer, personalizada com uma citação boa, que tu vais ler, que nos foi cedida por Vasco Palmeirinho. Ok. E acho que não sei se tens de explicar. Sim, sim. Podes ler, só por favor. O que está aqui escrito é... Ah, eu virei, mas estava escrito dos dois lados. Pronto. Estava. Estava. E, espera, estás a conseguir apanhar? Ok. Então vai. Isto foi o Vasco Palmeirinho, só para dar contexto, que proporcionou esta belíssima frase à Delta Q, que o Marco vai explicar. Sim. E diz, eu chumbei à primeira com o inspetor Lacão. Chamar o inspetor ao senhor, não sei se é bem esse o cargo dele, mas, bom... É o inspetor o quê? De condução? Foi uma grande falhança da minha vida. Foi o meu examinador de condução. Era um engenheiro Lacão, aí é que está. Ah, agora já está gravado o inspetor. Mas, foi o meu primeiro exame de condução. Eu tirei a carta tarde, tinha 40 anos quando tirei a carta, e achava que não podia enervar em nenhuma situação. Fazia espetáculos para imensas pessoas e estava na boa tirando aqueles momentos antes em que estou com gás. Sim. E pensava, porque é que eu estou tão nervoso agora? E, de facto, o engenheiro Lacão foi um examinador duro. Ao estéreo. E com uma energia tão tensa dentro do carro que eu falhei coisas que nunca tinha falhado nas aulas. Tipo o quê? O que é que teve? É pá, tudo o que possas imaginar. Me chumpaste então. Deixei o carro ir abaixo numa rotunda porque entrei na rotunda em quarta. Depois, às tantas... É pá, fui muito renta a uma série de carros que estavam estacionados a um ponto em que o engenheiro, que estava sempre com a cara fechada, aí enlouqueceu. Ele disse, oh não, por amor de Deus. Ele entrou em pânico mesmo. Ele achava que o ia matar. Iamos ter um acidente terrível. E depois, por fim, pediu-me para estacionar. Mas eu tinha falhado tudo. E ele disse, então agora pronto, estaciona aí. Mostra lá se sabes estacionar. E, é pá, eu fiz tudo mal e fui para a roda. Mas já tinhas chumbada, na cara dele. Fiz que já tinhas chumbada. Não, não, mas aí é que está a grande diferença dessa situação. Ou seja, a roda roçou numas coisas de ferro que estavam no passeio. E foi tudo horrível. Danificaste um pouco o veículo até, se calhar. Sim, 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 o veículo da escola. E antes que o engenheiro Lacão dissesse o que quer que seja, eu virei-me para ele e disse, olhe, se calhar eu chumbava-me. E ele disse-me, concordo. E foi eu que me chumbei, não foi ele. Eu tive essa... Ah, essa lucidez. Eu não ia conseguir aguentar ser ele a chumbar-me. Portanto, eu chumbei-me a mim próprio. Sim, sim. Que é uma boa tática do comediante, não é? Sim, sim, sim. Para apreciar-se para não... Portanto, chumbei à primeira, não com o inspetor, mas com o engenheiro Lacão. Ok. E o que foi muito giro é porque... Podes para quem tipo X e depois... Sim. Quando fiz a segunda tentativa, na qual passei, a pessoa que veio fazer o exame comigo era completamente diferente do engenheiro Lacão. Era um tipo muito bem disposto. No entanto, a primeira pessoa que eu vejo assim que chego ao centro de exames foi o engenheiro Lacão a vir na minha direção. E eu penso, meu Deus, queres ver que vou apanhá-lo outra vez? E o engenheiro Lacão, muito simpaticamente, estende-me um pacote de reforçados do Dr. Baiar e diz, vim cá só hoje a oferecer-lhe um reforçado. Ah, tão incrível, afinal era eterno. Mas eu percebi que ele era eterno logo a seguir a ter-me chumbado. Aconteceu uma coisa incrível. Eu ia com outra pessoa que ia fazer o exame a seguir, um rapaz que ia fazer o exame dele a seguir e que fez tudo bem o Sacana, tudo. Portanto, ele veio para a frente, eu fui para trás, para o banco de trás e o engenheiro Lacão aí finalmente abriu o seu rosto simpaticamente e disse-me, tenho tanta pena de o chumbar, gosto tanto de o ver trabalhar. Então e o seu bebé? Como está? Como o meu filho tinha nascido há pouco tempo. Giro, giro. Mas então ele teve mesmo personagem. Teve mesmo personagem. Teve mesmo personagem. Eu acho que ele entrou naquele modo de, lá por este tipo, ser uma figura da rádio e da TV. Vou aqui abrir, sim, sim, não vai levar daqui. Foi muito profissional da parte dele, bem dizer. Foi incrível. Ele se calhar até foi tipo extra duro. Sim, sim. É o chamado tough love. Fez este tipo de coisa. Ele de mim não vai levar. E o segundo passaste? Correu tudo bem. O segundo já correu tudo bem. Embora tenha entrado numa rotunda em quarta também. Mas não deixei o carro ir abaixo. Eu nem sei bem qual é. Entras o quê? É um descontrolo só. Vamos a tremer, não é? E o examinador ia a rir à brava quando eu fiz isso. Ele ia assim. Ai, vou morrer. Ai, já vi tudo. Pronto. Mas depois fiz esse exame tirando isso. E pá, foi impecável tudo. Estacionei bem. Foi tudo. E depois cheguei ao fim e ele disse-me assim. Olhe, eu vou passá-lo, mas um grande conselho. Arranja um carro de mudanças automáticas. Muito bem. Olha, fica em tré. Muito obrigado. Para chuchares bem o teu cafezinho. Muito obrigado. Nuno Marco, gostei muito de... E agora te fazia isto? Não, não. É um certo... É mão fanfa. Também sempre tem uma mão fanfa. Eu tenho uma mão fanfa, tenho. Mas depois te desenhas bem. É estranho. Tem-se tipo... Coordenação motora fina, ótima. Aquela mais brutinha. Não, não. Aí cai tudo. Olha, gostaste? Gostei muito, gostei muito. Foi muito bom. Não foi motivazivo, foi não? Não, não, não. Foi terapêutico até. Sentiste? Ainda bem. Eu gostei muito de ter cá. Muito obrigado. E obrigado a vocês também por terem ouvido este episódio. Agora o fim é uma merda. Agora não sei dizer o fim e não sei fechar. Muito obrigada por terem ouvido. Voltamos para a semana. E beijo desconfortável para a câmara. Tchau. 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 Tchau.